do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater ações de inteligência e prevenção a explosões, roubos à mão armada, sequestros, arrombamentos e outros crimes em agências e cooperativas de créditos mineiras. A presidência, considerando aqui a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, mandou aqui um número muito expressivo de representantes, e considerando que a presença do chefe é de junto, não temos como trazer todos para compor a mesa. Vou pedir às autoridades que algumas ocupem aqui as primeiras fileiras como extensão da mesa, para que a gente possa conseguir fazer aqui nossos trabalhos. e, se for o caso, perfeitamente a palavra será repassada aos representantes aqui da Polícia Civil. A presidência convida a tomar assento o doutor Gustavo Adélio Lara Ferreira, chefe adjunto de Polícia Civil de Minas Gerais, que neste ato representa o doutor João Otacílio da Silva Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência convida para tomar assento a mesa o doutor... O senhor Walder Nascimento Vieira, Policial Civil Rodoviário, Policial Rodoviário Federal, que neste ato está representando o doutor Paulo Henrique de Urzê da Mota, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. A presidência registra e agradece também a presença do doutor Carlos Capistrano, a quem eu peço que ocupe aqui essa primeira fileira, por gentileza, doutor Carlos Capistrano, que é o Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária de Minas Gerais. A presidência registra e agradeço a presença do doutor Cleiverson Rezende, Superintendente de Informações e Inteligência da Polícia Civil, também que eu peço que ocupe aqui a primeira fileira como extensão da mesa. A presidência registra e agradeço a presença do doutor Rodrigo Macedo de Bustamante, chefe do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, por gentileza, a primeira fileira aqui como extensão da mesa. Doutor Ramon Sandoli de Aguiar, Lisboa, delegado titular da alegacia anti-sequestro da Polícia Civil, por gentileza, que é a extensão da mesa, doutor Ramon. A presidência também convidou o Ministério Público de Minas Gerais, convidamos a doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, procuradora de Justiça e coordenadora do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui de Belo Horizonte, a quem nós indagamos se faz presente ou tem algum representante do Ministério Público. A presidência informa também que foi convidado o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A presidência também informa que foi convidado o coronel PM Helbert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e indagam-se algum representante da Polícia Militar. A presidência convida também o senhor Geraldo Magela da Silva, analista institucional da Alceng, representando o senhor Ronaldo Sucato, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Por gentileza, eu pediria ao senhor, porque aqui nós estamos com a mesa já praticamente... Tem um lugar ali, por gentileza. E também o senhor Geraldo Souza Ribeiro Filhos, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Central Crede Minas, por gentileza, naquela mesa. As demais autoridades, eu vou pedir a compreensão pelo espaço aqui, que não é possível, mas se sintam todos compondo a mesa e todos terão direito a fazer uso da palavra, até porque nós precisamos muito do empenho de todos aqui. A presidência se indaga, o senhor Elson Rocha Justino, se faz presente, registrada a presença. Por gentileza, nós faremos que sentasse aqui à frente. Diretor Superintendente de Apoio a Negócios do Cicobi Central Crede Minas. O senhor Geraldo Martins Alves, por gentileza, naquela mesa. Superintendente Financeiro de Negócios do Cicobi Crede Minas. Wagner Dias da Silva, também, por gentileza, diretor-geral do Cicobi Cofal e a Sessão Especial da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais, Frencorp Minas Gerais. O senhor Luiz Rodrigues Rosa, capitão Rosa, diretor-presidente do Cicobi Copeng. Por gentileza, capitão Rosa. O senhor tem o assento ali também. A presidência também registra e agradece a presença do cabo Michael André Santos, diretor institucional do Centro Social dos Cabos e Soldados, aqui representando neste ato o seu presidente, o cabo Álvaro Rodrigues Coelho. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença do nosso segundo vice-presidente da mesa, dos deputados Dalvo Ribeiro Silva, o presidente da comissão de política agropecuária, água e indústria, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado João Leite, deputado Paulo Guedes, deputado Cabo Júlio. Passa a presidência, passa a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando requerimentos de autoria desse deputado. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Vossa Excelência tem a palavra. O meu requerimento, pedido de previdência, para que o número 138-342, Fernando Luiz Vieira Alquimim, Cabo PM, lotado no terceiro pelotão da 288 CIA, sediado na cidade de Ipanema, seja transferido para o TGA II BPM, no município de Uberlândia, onde sua esposa e filha de 7 anos residem atualmente. Ressalta-se que o policial militar, no conceito A50, está inscrito no SISMOV. Em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Segundo requerimento, pedido de previdência, para determinar a transferência do policial militar, Veloso de Oliveira de Souza, soldado PM 169841X4, então, lotada, no primeiro GPM da 64 CIA, da 18ª RPM, sediado no município de Campos Gerais, para a cidade de Montes Claros, ou outra localidade próxima. Esse é o segundo requerimento. O outro requerimento, seja encaminhada à governadoria, à Polícia Civil, pedido de previdência, para determinar a transferência do policial civil, Leandro Martins Oliveira, escrivão de Polícia 2, MASP, conforme consta, então, lotada, na negação de Polícia de Fronteira, para a cidade de Frutal, onde sua esposa e familiares residem. O outro requerimento, pedido de previdência, para determinar a transferência da Polícia Civil, Maria Dias Cândido, investigadora de Polícia, classe 1, então, lotada na sexta delegacia de Polícia de Passatempo, para esta capital, ou outra localidade próxima. O outro requerimento, também encaminhada à Polícia Militar, pedido de previdência, para determinar a transferência do policial militar, determinar a transferência da Policial Militar, Joyce Cristina Ferreira, soldado PM, da cidade de Oliveira, onde residem seus familiares. Está lotada, atualmente, no município de Divinópolis. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os deputados favorados, permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Retorna a palavra, vossa excelência. Agradeço, deputado Cabo Júlio. O requerimento, deputado João Leite, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, o tema regimental, seja oficiado ao governador dos Estados Unidos-Gerais, para que se abstenha de apresentar propaganda oficial com índice de redução de violência no Estado, faça discrepância existente em relação aos números apresentados pelos órgãos de imprensa. deputado João Leite, em votação, o requerimento. Os deputados, com a prova... Pera o seu presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Paulo Guedes. Queria pedir o adiamento de votação do requerimento. Vossa excelência está apresentando... Pedido de adiamento de votação. Vossa excelência está formulando o requerimento? Isso. A presidência, conforme o requerimento do deputado Paulo Guedes, que pede o adiamento da votação do requerimento de autoria do deputado João Leite, cujo requerimento tem o seguinte teor. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência em termos regimentais, seja oficiado ao governador de Minas Gerais, para que se absteja de apresentar a propaganda oficial com índice de redução de violência no Estado. Faça discrepância existente em relação aos números apresentados pelo órgão de prensa. O deputado Paulo Guedes pede para adiamento da votação. Em votação, o requerimento... Para encaminhar o requerimento do deputado Paulo Guedes e do deputado João Leite. Vossa excelência está balada. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos vendo uma farta propaganda do governo na mídia de que a segurança vai muito bem em Minas Gerais e nós vemos um grande esforço das nossas polícias em favor da segurança, mas falta o investimento do governo na segurança. Os números são muito claros. O deputado Sargento Rodrigues anda com os números debaixo do braço permanentemente. A falta de investimento nas nossas polícias e nós estamos num momento muito delicado da segurança em Minas Gerais, da segurança da nossa população. Hoje, deputado Dalmo Ribeiro, a notícia que nós temos é que, se carros saírem à noite em Pouso Alegre, serão metralhados. Isso é ordem de dentro das penitenciárias. Quando o governo decidiu retirar os agentes penitenciários contratados, o governo correu o risco de acontecer o que está acontecendo. Um domínio, lamentavelmente, do PCC nas nossas penitenciárias. Me lembro, na nossa ida, eu e o deputado Sargento Rodrigues ao Exército, preocupado com a divisa de Minas Gerais quando o Exército interviu no Rio de Janeiro. O general nos disse que, para a gente não preocupar com a divisa, preocupar com o sistema penitenciário mineiro. Essa Assembleia tem um papel fundamental na retirada da Polícia Civil da Guarda de Presos. Mas, quando a Polícia Civil saiu da Guarda de Presos em Minas Gerais, é para que os agentes penitenciários cuidassem das penitenciárias, das unidades prisionais. Então, o nosso pedido é para que a gente caia na real em Minas Gerais. Precisa de todo o esforço de todos pela segurança. a gente não consegue entender como que a nossa unidade de segurança máxima, praticamente com fuga zero, historicamente, em Minas Gerais, hoje, virou uma peneira. É onde estão os criminosos do PCC. O homem que dirigiu aquela unidade historicamente, o senhor Danúzio, agente, diretor, foi colocado na rua. O governo tirou ele, porque um deputado pediu para tirar o diretor. Os diretores, todos eles, têm o curso, curso superior de administração prisional. Esse governo retirou os diretores das unidades, da unidade de segurança máxima. Por isso, eu creio que a propaganda que tem que ser feita em Minas Gerais agora é que o governo está dando colete para os nossos policiais, que o governo está contratando novos agentes penitenciários, que o governo vai estar dando condições para a polícia civil investigar, que o governo vai buscar um entendimento com a polícia rodoviária federal. Minas Gerais tem 25% da malha rodoviária federal. Cobrar do governo federal mais efetivo para a polícia rodoviária federal nas rodovias. Dar atribuição junto com a polícia rodoviária federal para a nossa polícia militar e a polícia civil agir integrado com a polícia rodoviária federal e com a polícia federal. Nós esperamos isso do governo do Estado, não propaganda. A propaganda não dá mais colete, a propaganda não dá mais armamento, a propaganda do governo do Estado não dá mais condições para os nossos delegados trabalharem. Algumas das nossas delegacias estão numa situação de desastre total, os delegados não têm condição de trabalhar, não têm nem papel para trabalhar. É isso que nós aguardamos do governo. Por isso, o nosso requerimento que eu peço apoio, respeito o pedido do deputado Paulo Guedes, mas eu espero que o governo gaste dinheiro com a função finalística da segurança pública. policial militar, ostensivo nas ruas, investigação com a polícia civil, integração com os órgãos que têm atribuição na rodovia federal, nos portos, aeroportos do Brasil, para enfrentarmos essa criminalidade. E com a contratação de mais agentes penitenciários, e colocar diretores que realmente tenham condição de enfrentar. E retomar aquela unidade que trabalhava com o cuidado em relação à ação do PCC dentro das unidades penitenciárias que foi desativada na polícia civil. Onde é que está aquela unidade? Como é que é o nome dela, gente? Os delegados sabem. O nome daquela unidade da polícia civil que foi desativada, que acompanhava dentro das unidades prisionais o que estava acontecendo que escutava. Cadê aquela unidade? O governo desativou que, por isso nós estamos pedindo menos propaganda e mais ação para dar segurança para a população. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer dando condições para a nossa polícia militar, dando condições para a nossa polícia civil para atuar. A propaganda não ajuda. Ouvi o que eu e o deputado Sargento Rodrigues, deputado de Uzo Mello, ouvimos em Licínia, Minas Gerais, a mãe do Cabo Vanelli, que morreu... Vanelli, Cabo Vanelli. Cabo Vanelli, que morreu metralhado na porta de uma lotérica. E a mãe dele fala que o colete dele está vencido há três anos. É duro. Não se faz segurança dessa maneira. Então, eu queria, com todo respeito ao titular dessa comissão, que é o deputado Paulo Guedes. Eu sou reserva dele. Já fui reserva de grandes goleiros. Primeiro, agora sou reserva do deputado Paulo Guedes nessa comissão. Mas eu queria pedir que a gente aprovasse para que o governo arregaçasse as mangas e investisse na nossa polícia militar, na nossa polícia civil e no sistema penitenciário para vencermos o crime que está se alastrando em Minas Gerais. Obrigado, deputado João Leite. Antes de passar a palavra ao deputado Dalmo, presidência, gostaria de agradecer os alunos, a presença dos alunos e alunas do Colégio Nossa Senhora das Dores no nono ano que se fazem presentes. Fazem presentes aqui a Comissão de Segurança Pública, cujo objeto da audiência pública é debater as ações de inteligência e prevenção a explosões, roubo-mão armada, sequestro, arrombamento e outros crimes em agências de cooperativas de crédito mineiros. Agências não só de cooperativas, mas também acaba discutindo aqui também agências bancárias. Então, nós estamos aqui com a presença da cúpula da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e os membros da Comissão de Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos os alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores. A presidência passa a palavra para encaminhar a matéria ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente desta casa. Muito obrigado, presidente, senhores deputados, convidados. E também, na mesma linha, na mesma maneira, da disposição do ilustre deputado João Leite, eu entendo que nós precisamos debater essa situação. Minas está vivendo um clima de terror, um clima de vandalismo, um clima que hoje em nossas cidades, a nossa região, não tem mais paz. Paz na zona rural, paz na cidade, paz nas escolas. E esse requerimento, muito bem apresentado oportunamente, nós temos que debater, sim. Nós temos que conhecer a realidade do que está acontecendo. Porque, até agora, é através de uma máscara. Nós não sabemos a realidade do que estamos acontecendo. Só para que o deputado João Leite também tenha ciência, essas 48 horas, o sul de Minas está vivendo um terror. E vou citando aqui, através do PCC, ônibus queimados, incendiados, começando pela minha querida Ouro Fino. Tivemos lá na madrugada, veículos que estavam no departamento de trânsito, todos incendiados, no pátio que estavam guardados. Tivemos em Poços de Caldas também, quatro homens encapuçados, invadiram, inclusive, os ônibus e passageiros atenuaram fogo. tivemos também em Alfenas, vários ônibus queimados, Varginha também, dois homens também, na saída do motorista, praticamente incendiaram os ônibus com passageiros dentro. Temos em Três Corações, na mesma situação, temos em Cruzilha, a polícia, a PM relatou 12 tiros que foram disparados na delegacia da polícia, na porta da delegacia, com as pessoas lá trabalhando. Temos aí em Virgínia, deputado João Leite, uma viatura da PM que foi incendiada. Temos em Itajubá, bandidos usaram fogos, bateram vidros em ônibus, queimaram, inclusive, vários ônibus, expulsaram os passageiros. Temos em Brasópolis também, da mesma maneira, no mesmo modo desoperante e, particularmente, em Pouso Alegre. Vários ônibus foram incendiados, trazendo pânico para a nossa região. E, aproveitando toda essa situação, ontem, eu fiz um contato com o nosso departamento, da nossa gloriosa polícia militar, é quem queremos homenagear, através do coronel Cássio, e pude sentir nele uma situação difícil. Está controlada, mas estamos vivendo esse dia a dia, esse PCC invadindo as casas, escolas, ônibus, e hoje, até toque de recolher, tivemos também em Pouso Alegre, deputado João Leite, em outras cidades. Eu quero louvar o trabalho da nossa polícia civil, da nossa polícia militar, mas a situação está insustentável. Nós não temos como falar que não. Isto, sem dúvida alguma, se vai à escola, temos, inclusive, aí na zona rural, inúmeros crimes, furtos de café, numa época de panha. Então, eu acho, mais do que nunca, temos que debater. Aliás, esta comissão tem sido o palco de grandes discussões. Lembro a participação de V. Exª, o deputado Sargento Rodrigues, do deputado Cabo Júlio, quando nós tivemos também Andradas, fazendo com que pudéssemos ter a nossa região uma segurança efetiva, uma vez que o atual governo, sem nenhuma maneira justificável, cortou o nosso cinturão de segurança, trazendo aí os mais sérios prejuízos à nossa população. Então, eu quero, mais uma vez, destacar a preocupação de todos nós. Aliás, deputado João Leite, V. Exª estava comigo, deputado Arantes, no dia, ano passado, no dia 20 de maio, nós discutimos exatamente o assunto que vamos discutir hoje aqui, caixas eletrônicos, todos praticamente aí queimados, incendiados, rombados, e nós precisamos saber o que foi feito, deputado Antônio Carlos. Um ano atrás, quais as providências que foram adotadas, e nós estamos vendo que não foram adotadas nenhuma providência. A população está aguardando aí, efetivamente, ansiosa, uma segurança efetiva a todas as comunidades, e particularmente ao tema dessa audiência. Então, eu quero encaminhar também, infelizmente, como da mesa, não voto, mas eu acho que esse assunto, nós temos que convocar, sim, uma grande audiência. até quero sugerir à vossa excelência, podemos trazer o sul de Minas também, representantes dessas comunidades que são citadas aqui, para trazer, deputado Sargento Roguílio, nosso presidente, também todas as informações contidas nas informações prestadas na nossa região. Este é o nosso requerimento. Agradeço para encaminhar o deputado Cabo Júlio. Vossa excelência, tem a palavra. Bem, queria, em primeiro lugar, saudar todos os colegas da Polícia Civil, da PRF, das cooperativas que aqui estão. Preciso fazer algumas considerações que doem muito, viu, João Leite, meu coração, fazer essas considerações. E a fala aqui agora é a fala de um deputado da base de governo. Um deputado, porque eu não sou nem da base, eu sou do governo, eu sou do PMDB. Mas um deputado que está participando de um governo perdido. Um governo que não sabe o que fazer. Um governo que ninguém manda, e se alguém manda, ninguém obedece. Falo isso com muita dor, Paulo Guedes. Nós vivemos isso há poucos dias atrás, no coração. A Polícia Militar aqui não vem? A Polícia Militar é uma ilha. A Polícia Militar acha que não precisa participar das discussões sobre segurança pública. Que a PM, acabaram de mandar aqui uma mensagem, talvez para justificar que a PM não veio. Acabei de receber aqui, achei absurdo. Polícia Militar age rápido. Polícia Militar de rápido prende quadril envolvido em roubo de carreta e libera dois reféns que estavam em poder de assaltantes. A Polícia Militar se acha uma ilha. Ela não tem... A Polícia Civil está aqui em peso. E a Polícia Militar não vem, não manda ninguém e está pouco se lixando. Mas isso é culpa do nosso governo. Porque o nosso governo permite isso. Quando um governo permite que um comando da PM saia da discussão e diga eu discuto com ninguém. Não discuto com a Assembleia, não discuto com a Polícia Civil, não discuto com a PRF, não discuto com as vítimas. Eu acho que é um absurdo. Esse tipo de posição... Repito, é de um deputado do governo. De entender um posicionamento desse, um posicionamento de um governo que está fraco. Um governador forte não pode permitir. Eu chamo o comandante da PM e falo que bagunça é essa? Que história é essa de você não sentar, não participar? Vem aqui e debate, xinga a gente. A gente faz a blindagem do comando aqui, se for o caso, enquanto deputado da base, mas vem para a discussão. Como é que uma discussão como essa não tem a PM envolvida? E a PM manda uma mensagem como se disse, não, os meus problemas eu resolvo, eu não tenho que discutir com ninguém. É um absurdo. E agora, eu recebi um negócio que a gente está chamando de operação suicida. Sabe, doutores, delegados, o que eles estão fazendo? Pegando dois soldados, colocando no sul de Minas, lá na divisa com São Paulo, onde o PCC está querendo tomar conta, colocando dois soldados à paisana no ônibus. Dizendo, se vier uma caminhonete com cinco, seis bandidos, os dois soldados com arma leve, porque estão paisana e estão escondida, você encara e morre, chama a operação suicida. Será que isso é política de combate a esse tipo de coisa? Esse tipo de evento se combate com integração, com inteligência. Vendo de onde está saindo a ordem, pegando o cara lá e colocando ele no RDD, ou o que for, no presídio federal. A gente entrar no ônibus e se chegar a cinco, seis, dez, a gente desce e prende. Fala, ó, polícia, vocês dez aí, entrega os fuzis, que é uma ordem. Gente, o que é isso? E o pior, que certamente os malucos que fazem isso não vão para lá. O cara está atrás de uma mesinha, manda lá dois suicidas fazer. Gente, que absurdo isso. Que absurdo isso. Que absurdo. É só fazer uma correção, deputado João Leite, com muito respeito, sabe que V. Exª é meu ídolo aqui. Os diretores que foram tirados são diretores que não eram de carreira. O cargo de diretor de presídio é um cargo de servidor de carreira. Tinha até técnico agrícola dirigindo penitenciário. Sem discutir se é bom ou se é ruim. Isso aí é uma reivindicação da própria carreira. Podemos até fazer uma discussão aqui. Mas isso está no estatuto do próprio servidor. Está certo? Então, é lamentável enxergar que o governo está desgovernado. Gente, no governo anterior eu era um deputado de oposição. Nós, PMDB e PT, éramos oposição aqui. Mas quando você tinha um debate, você ia lá no Danilo, ele te dava uma barrigada, enrolava, mas era o gerente do governo. Eu queria saber, nós, enquanto vamos discutir algo com o governo, com quem que a gente discute? Nós vamos discutir com quem? Era com o Daí? Era. Primeiro que você não achava ele, ele brigava com o líder, ele, enquanto secretário de governo, brigava com o líder de governo. Aí decidiu uma coisa, está resolvido. Depois de seis meses, decidiu um negócio, está resolvido. Está bom. Aí chegava no Helvécio, o Helvécio falou, não, o Daí não manda não, não vou fazer isso não. Ah, mas um ano para discutir com o Helvécio, vai lá para a COF, o que for, depois de um ano e meio, está resolvido. Aí vinha o Marco Antônio e falava, não, isso eu não vou deixar não. Gente, quem é o gestor? Quem é o cara que dá a palavra, diz assim, olha, comandante da PM, você vai lá, olha, chefe de polícia, é assim, olha, quem é o cara? Eu queria saber, que viesse alguém da nossa, quem é o gestor? Quem é o cara que comanda o time? Porque o governador não consegue. Quem é o cara que faz o papel que outros faziam? Eu não consigo entender essa figura. Está uma bagunça, está uma confusão para aprovar um concurso com menos de delegados, com 76 delegados, foram dois, três anos de briga. Só quem está deitando e rolando nesse governo é a Fazenda, deputado João Leite. Salário médio, médio, 16 mil reais. Abono alimentação, não é nem abono, é auxílio rodízio, 140 reais por dia. E pagar agora prêmio de produtividade. Não tem dinheiro para quem? Não tem dinheiro para nós, segurança pública. O resto, está deitando e rolando. É caro ganhando 80 mil por mês, 90 mil por mês, em 5, 6, isso está lá. E repito, quem está dizendo é um deputado indignado de governo. Mas não tem dinheiro, mas tem dinheiro deitando e rolando. E não sou eu que estou dizendo, não, é o CIAF que está dizendo. Gente, que absurdo esse negócio. Nós precisamos entender aonde a gente quer chegar. A gente precisa entender quem é que manda nessa bodega. Quem é que manda? Eu me reuni, eu, governador, algumas entidades de classe, e o governador disse o seguinte, palavra do governador, eu falei, governador, nós temos 100 policiais, civis, militares e agentes que estão morando num conjunto, porque foram, foram, ameaçados com a sua família por serem policiais, foram ameaçados de morte, e aí muitas das polícias teve que entrar de madrugada com um caminhão para tirar o cara de lá, porque a gente não consegue dar segurança nem para a gente. Aí mandou para um conjunto que é da PM, que parte dos apartamentos, a PM, perdão, o Estado tem 100 apartamentos. Desses 100, tem 50 ocupados e 50 vazios. Esses 50 vazios, o governo não paga condomínio, e o condomínio é o quê? A divisão de despesas pelos condôminos. Então, para ter água e luz, ou quem mora lá paga dobrado, ou então tem que fazer gato. Aí ficou o governador em pessoa no Palácio. O governador chamou todo o secretário o seguinte, vamos mandar um projeto para a Assembleia, vamos vender, nós estamos vendendo imóveis, esses imóveis nós vamos dar preferência para os servidores, seja policial civil, polícia militar, agente, bombeiro, e nós vamos tirar essa despesa do governo. Qual é a despesa disso? Nenhuma. Vai entrar dinheiro que o servidor vai comprar e o servidor passa a ser o responsável pelas despesas. Um ano e meio, o governador chamou, é para fazer para ontem. Resultado disso? Nada. Essa semana começaram a despejar os policiais. Gente, se o governador reúne, dá uma horda dessa e não acontece, quem é que manda nessa bodega? Estão, deputado Paulo Guedes, despejando os policiais. Isso é absurdo. Isso é um absurdo um negócio desse. Eu estou falando que tem policial civil e aí as nossas cúpulas se chamaram lá. Não, você tem que sair, você tem que sair. Aí a GES chegou e falou, não, nós vamos parar agora todos os processos de despejo. Estava lá na reunião com o governador. Resultado? Todo mundo despejado. Eu queria entender. A minha indignação é porque eu estava lá na reunião com o governador e há um ano e meio atrás ele deu essa ordem e a ordem dele não valeu nada. Se a ordem do governador para toda a equipe que estava lá e estava envolvido na segunda reunião, COAB, CEPLAG, AGE, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, todo mundo reunido e o governador deu uma ordem. Façam isso. Ou aí eu vou entender. Ele mandou e ninguém obedece. O governador mandou de brincadeira e brincar com quem estava morando em uma área de risco. Então, isso é muito grave. Já vou concluir aqui. É muito grave. Quero dizer da minha indignação enquanto deputado de base é o desabafo de alguém que está lá e vendo que uma coisa está bagunçada, gente. Ou a gente organiza esse negócio ou então não vai sobrar ninguém, não. A situação é pior. E aí eu termino, presidente, dizendo uma coisa lamentável. O PCC está fazendo batismo nos presídios aqui mineiros. E está fazendo aqui. Viu, João? O PCC está fazendo batismo nos presídios de Minas. O PCC está fazendo batismo nos presídios de BH e RMBH. Isso é fato. Eu estou dizendo isso. Modéstia à parte, isso é um cara bem informado. é o que está acontecendo. Então, ou a gente faz uma discussão séria ou a gente vai ficar aqui na discussão política. A PM tem que vir para cá para essa discussão. A PM tem que vir para cá, a cúpula da PM, porque a cúpula da Polícia Civil está aqui. Os melhores da Polícia Civil estão aqui na área. Por que a PM não vem? Porque a PM é uma ilha no governo. Então, ou o governador toma o controle desse negócio ou então pede para ir embora. Porque se o governador não tomar o controle e pôr ordem na casa, vai ficar aqui. Os heróis da Polícia Civil sozinhos lutando de um lado, os da PM lutando do outro e o PCC deitando e rolando. Eu preciso, nós precisamos que a coisa entre no eixo. Dago, deputado, eu só vou pedir a vossa excelência para a gente avançar para a outra fase para que a gente possa ouvir as nossas autoridades. Com a palavra o deputado Paulo Guedes. Vou ser bem breve aqui, presidente. Primeiro, justificar aqui o pedido de adiamento da votação do requerimento. Primeiro, porque eu acho que Minas Gerais não está... Temos pontos que precisam ser corrigidos, sim. Os fatos acontecidos no sul de Minas nessa semana nos preocupam, sim. mas uma coisa é certa. Os números da violência em Minas Gerais caíram nos últimos dois anos. Isso é um fato. E nós não podemos, nós temos que comemorar esse fato. E eu falo isso porque na minha região eu tenho acompanhado de perto. Está aqui o vereador José Luiz, o vereador Gilbertinho de Janaúba. Eu fui lá em Janaúba na exposição agropecuária na abertura quinta-feira. E na abertura da exposição agropecuária, a pessoa mais aplaudida da exposição, devia ter umas 20 mil pessoas, foi o delegado doutor Bruno da Polícia Civil. O presidente do sindicato dos produtores fez uma referência, porque Janaúba era a cidade mais violenta do norte do estado de Minas Gerais, e a violência lá caiu quase 80% depois da chegada do delegado doutor Bruno. E foi assim na Jaíba, em Montes Claros também caiu a violência, caiu em Januária, caiu na região de Salinas. Então, isso é fato. porque também a imprensa gosta muito de explorar quando acontece um mal feito, mas dificilmente divulga quando a coisa está andando bem. Então, eu quero aqui fazer essa referência de que os números apresentados tanto pela Polícia Civil e Militar no estado, no que se refere aos crimes violentos, houve uma redução, sim, então Minas não é o Rio, não é São Paulo, o fato do PCC ter feito essas ações no sul do estado também é de influência direta, porque o sul de Minas faz divisa com São Paulo, e a gente espera que o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil, quero aqui cumprimentar o doutor Gustavo, que representa aqui o nosso chefe de Polícia Civil, doutor João Otacílio, eu tenho certeza que tanto a Polícia Civil e Militar vai tomar todas as providências necessárias para fazer esse enfrentamento necessário e resolver essas questões pontuais, e eu não vejo nenhum problema o governo divulgar números positivos, então eu quero aqui fazer essa referência, quero também em outro ponto, em outra fase, dizer que o Cabo Júlio, o deputado Cabo Júlio, tem razão quando cobra aqui a presença da Polícia Militar, eu acho que também a Polícia Militar precisa vir para os debates, também quero deixar minha posição aqui com relação a isso, mas também não posso fechar os olhos e falar que aqui virou um Rio de Janeiro, porque não virou, porque aqui em Minas, apesar das dificuldades financeiras que o Estado vive, nós temos bons números para comemorar no que se refere à segurança pública, eu quero parabenizar tantos policiais civis e militares que têm trabalhado muito nesse sentido, e lá no Norte eu quero fazer essa referência especial ao Dr. Bruno, nosso regional de Janaúba, ao Dr. Renato, que é o nosso chefe de polícia lá em Montes Claros, da Polícia Civil, que tem trabalhado muito a Polícia Civil, apesar das dificuldades, quero aqui já aproveitar a presença do Dr. Gustavo, eu sei que a Polícia Civil vai ter aí uma entrega de viaturas nos próximos dias para que você possa reforçar as regionais de Janaúba, de Januária, de Montes Claros, de Amantina, Pirapora e Itaiobeiras, porque são municípios imensos, faz fronteira também com o outro estado da Bahia, e lá eles estão enfrentando mesmo com unha e dente que os bandidos já enfrentaram e derrotaram muitas gangues que tentaram, que assaltavam banco lá e que a Polícia Civil e o militar fizeram esse enfrentamento, então eu quero aqui fazer esse registro e justificar o motivo do pedido de adiamento de votação do requerimento. A presidência vai submeter o requerimento à votação. Em votação o requerimento. Os senhores deputados que aprovam o requerimento de autoria do deputado Paulo Guedes permaneçam como segundo. O requerimento está aprovado com votos favoráveis do deputado Cabo Júlio e do deputado Paulo Guedes voto contrário do deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a presidência do deputado Cabo Júlio apenas para votar o último requerimento aqui de minha autoria de respeito da própria fala do deputado Cabo Júlio. Vamos lá. Vossa Excelência tem a palavra. O deputado que o subscreve requer a vossa excelência em termos do artigo 100 do regimento interno seja realizado a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a atual situação dos moradores das unidades residenciais dos programas lá de gerais uma vez que surpreendidos com ordens judiciais de despesos não obstante a autorização de alienação conferida pelo artigo 58 da lei 22.606 de 20 do sério de 2017. Salienta-se que o citado dispositivo autorizou a alienação dos imóveis residenciais que em decorrência do disposto da lei 10.022 de 4 de julho de 1990 pertence ao Estado e em seu parágrafo único garantiu o direito de preferência aos atuais ocupantes sendo admitida alienação a terceiros somente após manifestação formal de renúncio por parte desses. Ora, todavia, além do mencionado os moradores vêm suportando os reflexos da falta de pagamento pelo próprio Estado dos valores referentes aos condomínios dos 98 apartamentos de sua propriedade no residencial das Américas assim diante da gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares do requerimento exatamente vai em conta a fala do deputado Cabo Júlio o governo promove o governo promove a retirada de policiais civis e militares civis e militares que haviam sido ameaçados estavam ameaçados de morte por criminosos então o que nós fizemos foi aprovado aqui inclusive eu apresentei uma emenda a emenda foi acatada pelo deputado Val Anjo como relator de um determinado projeto de lei permitindo a preferência de compra dos apartamentos pelos pravos policiais agora o governo acionou a AGE que entrou com a ação judicial para despejar os policiais que lá se encontram ameaçar de morte esse é o requerimento bem vou colocar em discussão a Coab e a AGE me pediram até hoje no final do dia para poder resolver não sei já entendi sim isso nós vamos nós vamos colocar em votação eu vou inclusive votar pela pela aprovação só um minutinho aqui gente barulho aqui no meu ouvido aqui ó para aprovação e aí se resolver perder o objeto em votação requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se acham aprovado tem mais? tem não né? então retorno presidência passa a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva para apresentação e requerimento de sua autoria seja breve para a gente ouvir as autoridades é com referência o requerimento já aprovado por vossa excelência para apresentar aqui o voto com catrulações que seja convidados o requerimento a proposição 11.865 esse é o requerimento somente com convidados ok o presidência vai submeter um requerimento para reunião com convidados requerimento de moção de aplausos já havia sido aprovado em data anterior em votação o requerimento se os deputados com a própria emanação está aprovado o presidência gostaria de registrar também as nossas preocupações com relação a essa questão e deputado Paulo Guedes me permita fazer aqui um breve histórico eu queria aqui parabenizar a polícia civil de Minas Gerais pela sua presença maciça aqui nos trabalhos da comissão não só através do secretário do chefe adjunto mas do chefe de departamento do titular da delegacia de operações especiais da superintendência de polícia judiciária do departamento de inteligência ou seja todos aqueles delegados que compõem essa área tão importante da polícia civil vieram para o debate e da mesma forma repudiar a irresponsabilidade do comandante geral da polícia militar de fugir a um debate tão importante proposto aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes olha nós não sabíamos doutor Ramon Sandoni nós não sabíamos nós não íamos adivinhar que de ontem para hoje nós íamos sofrer uma avalanche aliás de domingo para até até hoje uma avalanche de ataques em séries da organização criminosa pelo menos é o que se percebe é as informações preliminares em que o primeiro comando a capital organização criminosa paulista estaria ordenando uma série de ataques aqui nas cidades do sul de Minas e região do Triângulo nós tivemos trabalhos que foram belíssimos coordenados pela polícia civil mineira quando no efeito do enfrentamento de Itamonte onde nove criminosos vieram a entrar em óbito em confronto com a polícia civil com o apoio da polícia civil paulista e o apoio da PM aqui de Minas naquele momento a polícia civil conseguiu antecipar essas ações e porque hoje não consegue deputado João Leite primeiro deputado Paulo Guedes os números que o governo vem divulgando e aí me permita a vossa excelência eu tenho que deixar claro para a vossa excelência eu não fiz uma pós-graduação me tornei especialista em segurança pela UFMG para ouvir aqui balela de governo nós acompanhamos os números acompanhamos nós temos um promotor de justiça Henrique Macedo que veio à comissão denunciar a subnotificação dos números onde ele foi vítima e olha que foi um promotor de justiça não foi um cidadão do povo ou um cidadão de nível de inteligência mediana foi alguém que domina o que é um tipo penal é o promotor do Calcrim coordenador do Calcrim deputado João Leite ele veio à comissão denunciar que ele havia sido vítima de uma tentativa de roubo e o policial militar falou olha doutor não tem jeito de botar tentativa de roubo porque senão só sabe como é que é estatístico vamos colocar aqui tentativa de furto isso a um promotor de justiça o depoimento foi dado aqui na comissão caso o deputado Paulo Guedes queira eu possa exibir aqui o vídeo com a fala do promotor nós tivemos aqui inúmeras audiências públicas onde pessoas do povo lideranças comunitárias falaram senhora deputado nós desistimos de esperar a PM porque não tem viatura então está demorando duas, três horas então nós largamos a ocorrência de lado mais um tipo de subnotificação agora deputado João Leite chegou uma denúncia para este deputado essa semana passada onde um aspirante um tenente aqui do primeiro BPM tentou de todas as formas todas as formas inclusive com coação tentar mudar a tipificação também de uma ocorrência de roubo para furto a denúncia está lá comigo porque o cabo recebeu uma notificação uma comunicação disciplinar porque não atendeu não fez exatamente nesses termos o Alvão Sandoni porque senão ficava muito na cara mas utilizou de subterfúgio do código ético de disciplina fazendo uma curva para tentar impor a sua vontade o aspirante nós temos o cabo me mostrou as gravações dos áudios deles tentando convencer o cabo a registrar furto falou não mas a vítima disse que ela sofreu uma gravata teve um objeto perfurante encostado nas suas costas e levou a bolsa com celular e pertence pessoais olha não precisa né doutor não precisa dizer que isso é roubo porque a diferença do tipo penal do artigo 155 para o artigo 157 o CERN está no emprego de grave de violência ou grave ameaça essa é a diferenciação deputado João Leite e nós sabemos disso então há em curso uma subnotificação por parte da polícia civil não por parte da polícia militar pois não deputado 10 segundos pois não aí começa o conflito chega o resto na delegacia o delegado ouve a vítima e fala isso não é furto não isso é roubo tem que retificar aí dá um banzé do caramba só para esse pequeno comentário dá um banzé é porque o delegado fala não essa tipificação que está errada isso é roubo não é furto não isso é roubo aí o cara fala ô doutor mas eu não posso porque senão vai vai mexer na minha produtividade aí dá um banzé e quer criar casos com um delegado que leu e falou assim não não é isso aí pronto o conflito armado o deputado Cabo Júlio falou o próprio aspirante o tenente fala escancaradamente sobre o dado estatístico fala só que ele fala ao telefone com o cabo ele fala ao telefone só que o cabo gravou o deputado não o que você fez não é legal não você está gravando uma conversa que você está travando com a outra pessoa não tem nada de legal nisso o senhor pode ficar tranquilo e pode apresentar como prova e o gabinete está com o advogado o doutor Silvino está assessorando na comunicação disciplinar agora vejamos olha que ponto nós chegamos nesse governo uma ocorrência de roubo sendo transformada em furto subnotificação nós temos subnotificação por a vítima não espera ela abandona o local e fala não aguento mais esperar porque a viata demora demais nós temos o promotor que veio aqui e prestou um depoimento nós temos essa outra isso é um escândalo isso é crime isso é crime isso é crime aí o delegado chega lá e o aspirante teve a cara de pau e fala assim não depois a polícia civil investiga e eles mesmo vão acertar essa essa codificação lá na frente isso está na na fala do aspirante e do tenente é vergonhoso é vergonhoso e o comandante geral da polícia militar se sente dono o coronel elbert figueirão se sente dono não eu não vou na assembleia eu não discuto eu não tenho que fazer integração com a polícia civil porque aqui senhores delegados aqui nessa comissão não tem assunto proibido não nós sofremos uma pressão aqui imensa para não tratar da atuação do gaeco lá de uberlândia e nós fizemos na audiência por por que? porque querem ser fiscais da lei mas quando erram nos procedimentos não querem ser cobrados aqui foram cobrados ao vivo e a coisa doutor Ramon e não foi falta de pedido para não realizar não sofremos de várias formas mas nós realizamos então o comandante geral da polícia militar ele precisava primeiro entender que ele não é dono da razão segurança pública é um assunto muito complexo se não fosse tão complexo os senhores não estavam aqui para participar do debate os senhores o presidente fala assim não nós vamos promover aqui as nossas políticas na área e vamos resolver não vai precisa da assembleia às vezes um projetinho de lei mudar uma vírgula mudar uma questão pequena olha eu acompanho aqui os números de investimento e custeio as duas rubricas que mais interessam nós fizemos aqui senhores delegados um debate em 2006 segurança para todos o seminário deputado João Leite a senhora se participou eu e o deputado Edson Rezende fomos autores do requerimento ao final desse seminário surgiu a PEC 14 de minha autoria que inseriu os delegados na carreira jurídica que é a emenda constitucional 82 fruto desse seminário e eu pego para os senhores verem o que está escrito nesse livro por mim não há como avançar em segurança pública sem um financiamento vinculado em segurança pública não há deputado João Leite eu disse isso em 2006 aqui durante o seminário eu vou pedir até a assessoria para pedir lá o livro para mostrar para os senhores aqui a nossa fala que está lá na minha mesa do lado esquerdo da minha mesa e vou mostrar para os senhores a minha fala naquela época em 2006 porque naquela época a gente já chegava à conclusão para os senhores terem a ideia nós começamos a fazer o monitoramento das duas rubricas investimento e custeio a polícia civil quando compara o último ano do governo anterior 2014 perdeu em 2015 2016 70 milhões de reais de investimento o que é investimento doutor Ramon Sondola nova viatura novas armas reforma construção de novas delegacias ampliação compra de computadores melhores não é isso não teve 70 milhões foram decrescidos da rubrica investimento da polícia civil na polícia militar nos dois anos capitão rosa foram 230 milhões do custeio olha eu arrebento a polícia civil de um lado eu arrebento a PM do outro qual é a capacidade de resposta eu vou pedir também que a minha assessoria peça a doutora Laura para nos fornecer a cópia da resposta que eu fiz para o pedido de informações da polícia civil da polícia militar e do bombeiro o governo prometeu ampliar o efetivo nós estamos tratando aqui gente de feijão com arroz que o governo não faz na polícia civil nos três últimos anos 2015 2016 2017 aposentaram 1.300 policiais civis o governo prometeu 12 mil novos policiais civis e militares só na PM 6 mil aposentaram ou seja o governo não repôs sequer capitão Rosa o que aposentou nós temos aí um concurso da polícia civil ainda em vigor os excedentes que é de 2013 porque não chama porque não chama porque não prioriza deputado Paulo Guedes tem que priorizar e olha aqui eu vou evitar qualquer fala no sentido de ataques a pessoa do governador vou evitar mas vou falar aqui como especialista em segurança pública e alguém que preside essa comissão pela quarta vez como operador do direito especialista nessa área doutor Ramon Sandori não tem jeito de você fazer milagre o senhor é um delegado de polícia experiente forjado na luta no front competente estou deixando aqui registrado o senhor é operacional sabe o que é inteligência mas não tem milagre porque doutor Ramon Sandori ele precisa de investigador ele precisa de escrivão ele precisa de perito ele precisa de longa manos ele não tem ele não tem recursos humanos e ele não tem logística se ele não tem cartão de impressora papel A4 se ele não tem isso como é que ele desenvolve trabalho olha tem lembrado aqui pela assessoria liga da justiça não existe não gente capitão América homem de ferro isso é só coisa de Hollywood a polícia civil gente está quase desaparecendo o mapa de Minas Gerais por obra dos senhores não os senhores são trabalhadores são sérios fazem um belíssimo trabalho de investigação mas tem que dar ferramenta doutor Gustavo tem que ter ferramenta nós estamos chegando no limite que não dá para julgar isso para debaixo do tapete mas não a gente aporta aqui na no PPAG deputado eles vão lá e derrubam nós colocamos no orçamento eles vão lá e derrubam tem jeito de fazer milagre não doutor só não tem papel A4 na delegacia do senhor só não tem cartão de impressora só tem mendigar gasolina na prefeitura material de limpeza porque aqui na capital onde nós estamos onde o centro dos poderes e da maior estrutura do executivo está doutor Ramon aqui ainda está mais está melhor mas e quando o senhor chega lá em Espinosa quando o senhor chega lá em Montalvânia quando o senhor chega lá em Extrema quando o senhor chega lá em Carneirinho que nem existe delegacia porque a delegacia tem em Turama onde está o papel A4 delegado não produz papel A4 não gente delegado ele vai ser gestor e o pior que a polícia civil comete um outro erro na sua aplicação de recurso nesse ponto a PM não comete não descentraliza delegado regional de Teoflotão não chega dinheiro para ele não deputado João Leite tudo é comprado aqui compra aqui e vai dizer ah deputado não faz isso não não gente nós ouvimos isso deputado João Leite lá em Manhã o Açú o delegado regional de Manhã o Açú falou com a gente falou olha deputado não descentraliza pô um estado deste tamanho gente 853 municípios o senhor delegado chefe de departamento o senhor delegado geral de polícia vai desconfiar de que o senhor delegado chefe de departamento o senhor delegado geral de polícia não vai receber o recurso então nós estamos passando por uma situação deputado João Leite inaceitável em Minas Gerais e para demonstrar os senhores o deputado Dalmo Ribeiro apresentou aqui requerimentos eu já termino Arantes e passa a palavra vossa excelência mas seria bom fazer esse preâmbulo até para vossa excelência iniciar a fala de vossa excelência sabendo o que nós temos que cobrar nós vamos cobrar aqui dos delegados da polícia rodoviária federal vamos cobrar mas nós não vamos esquecer que as duas forças principais forças de segurança pública estão abandonadas quer seja do ponto efetivo quer seja do ponto da logística os requerimentos deputado apresentou aqui foi em 2000 e deputado 2017 2000 e 20 de maio 20 16 de maio 2017 deputado nós conseguimos mais difícil nos requerimentos doutor Ramon Sandor aqui pede reforço do policial reforço do efetivo policial civil e militar nos municípios de visa com o estado de São Paulo e Rio de Janeiro está aqui resposta não tem resposta do governo está aqui aí você nós pedimos deputado João Leite que o senado que o congresso acelerar a satificação do crime de o ataque com explosivo pois o governo conseguiu isso que é mais difícil doutor Ramon Sandor aprovar uma lei no congresso nacional conseguiu tipificar a conduta estatificado tornou o crime com maior gravidade do ponto de vista da pena combinada e aqui em Minas nada aqui em Minas nada ô doutor Gustavo todo respeito eu vou me vigiar porque eu não tenho muita papa na língua para cobrar do governo e falar o que eu penso do governo eu não vou eu vou me vigiar eu não vou fazer nenhum ataque a pessoa do governador mas do ponto de vista da gestão deputado João Leite é uma lástima criaram seis secretarias milhares de carros comissionados em vez de criar secretaria de direitos humanos porque não criou pegou essa verba e mandou para a polícia civil em vez de criar seis secretarias porque não extinguiu e pegou esse dinheiro e cortou os carros comissionados e investiu nas forças de segurança pública contratou mais policiais policiais civis e militares gestão o que o deputado Cabo Júlio colocou o dedo na ferida aqui é gestão porque ele disse aqui que não sabe quem manda gestão mais uma vez gestão olha quando o recurso é pouco o senhor amanhã vira governador não tem muito segredo receita e despesa o que eu priorizo olha eu priorizo aquilo que é mais necessário a prestação de serviço ao cidadão à comunidade é educação então vamos fazer as escolas funcionar material escolar ônibus escolar transporte pagamento do piso nacional prometido que não foi pago segurança saúde o resto doutor o resto no linguajar popular é perfumaria quando está escasso o recurso agora eu vou chegar lá e vou botar uma faca no pescoço do delegado chefe de departamento lá em Paço ele falou deputado não tem efetivo não tem dinheiro aqui para rodar gasolina não tem mais o escritório como é que eu faço lá em São Sebastião do Paraíso não tem jeito e eu não vou fazer isso deputado João Leite porque eu sei que o delegado de polícia tem sua sua limitação nós temos aqui ele tem lá na ponta da linha então deputado eu está aqui o livro que é um documento com a participação ampla da polícia civil da polícia militar do ministério público tudo aqui 2006 e se os senhores observar aqui a fala os senhores vão ver está aqui a minha fala registrada registrada a fala está aqui registrada lá atrás olha vou aqui só fazer a leitura dessa parte e encerro mas para dizer aos senhores da nossa coerência né ressalto que quando se elaborou o artigo 144 da Constituição da República em 88 determinou-se que segurança pública é devido do Estado direito e responsabilidade de todos entendo que esse Estado deve ser um pouco mais ampliado pelo menos pelo que consta nos incisos que se segue do artigo 54 ao longo de muito tempo temos assistido as discussões sobre o assunto de certa forma de uma visão míope porque todas as vezes em que a população cobra segurança enxerga especificamente a polícia civil e a polícia militar mas o Estado não é só isso doutor Ramon não é só isso o Estado é o setor prisional é a Assembleia o Estado é o Corvo de Bombeiro é o Ministério Público é o Judiciário portanto o Ministério Público e o Judiciário são responsáveis direto pela segurança pública isso eu cobrei aqui lá em 2006 está aqui porque senão fica fácil eu só escolho o que eu quero aqui que dá mais de bola não aí dá mídia e o varejo que dá um trabalho desgramado eu largo para um lado aí eu deixo a polícia civil investigar é necessário que o conjunto da sociedade dos atores que participam diretamente desse assunto tão complexo entenda isso e passe a cobrar dos outros poderes e órgãos uma participação mais efetiva vamos aqui onde interessa para não fazer uma leitura aqui no final só para os senhores e eu encerro aqui muitas propostas foram discutidas no seminário e muitos caminhos foram apontados mas enquanto não tivermos a certeza de que os recursos serão vinculados à área de segurança pública não conseguiremos o avanço desejado é preciso que as forças de segurança do estado tenham autonomia financeira para que os seus dirigentes possam oferecer à sociedade aquilo que ela espera e pelo que ela já paga todos os dias então está aqui deputado João Leio está aqui o fruto do seminário me desculpe aí me perdoe os colegas deputados eu também já exagerei mas o governo não vem apresentar esses dados aqui na comissão de segurança pública não que enquanto eu for o presidente titular dela ele não vai enganar a sociedade não o governo deve resposta seja do ponto efetivo seja do ponto dos recursos humanos e logísticos à sociedade integração o governo esfacelou esfacelou a integração e ela é importantíssima enquanto eu for deputado nessa casa eu defendo de unhas e dentes a integração porque não dá para ter duas polícias desencontradas uma da outra pois nós estamos querendo promover através do SUS uma integração maior como é que nós vamos desintegrar o Estado mas perdemos Paulo Guedes perdemos e muito em termos de integração é porque vossa excelência não é do ramo não é do ramo então integração não é o delegado o chefe de departamento encontrar com o comandante de batalhão e tomar café e fazer churrasco vai muito além disso ele tem que discutir os vídeos de criminalidade e violência ele tem que discutir a circunscrição territorial ele tem que fazer a área de inteligência funcionar ele tem que planejar e ele tem que executar as ações de polícia de forma conjunta com corresponsabilidade isso é integração em determinada época o deputado Domingos Sá vou pôr a tribuna aqui vou falar que o delegado o chefe de departamento de Divinópolis integra bem com o comandante de batalhão e falou deputado não é isso não eu era da base de governo não é isso não é tomar café e fazer churrasco a sociedade não quer que o delegado o chefe de departamento pode até ter o seu momento lá de descontração mas quer muito mais quer que o delegado da delegacia sente com o major da companhia e discuta verdadeiramente os índices e como melhorar isso é integração e trocar informações rápidas não é um esconder informação da outra porque não leva a lugar nenhum é isso nós precisamos então eu queria aqui deixar claro para os senhores delegados da polícia civil para o nosso representante da polícia rodoviária federal que a culpa não são dos senhores não o próprio deputado Cabo Júlio disse aqui a culpa é daquele que tem a caneta maior e que não houve eles acham que deputados da comissão aqui não entendem nada que nós estamos só fazendo audiência por fazer não nós estamos cumprindo nosso papel exercer controle e fiscalizar os atos executivos é dever constitucional é dever então deputado Arantes desculpa aí pela delonga mas era preciso fazer parabéns aos nossos delegados da polícia civil que aqui vieram que estão verdadeiramente comprometidos com a sociedade e com a instituição agora ao comando a polícia militar mais uma vez o desrespeito ao deputado João Leite a sociedade ao poder legislativo é a sociedade mas não tem mal que sempre dure doutor dia 7 de outubro está chegando a palavra do deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado senador Rodrigues cumprimentar os novos colegas todas as lideranças aqui presentes as autoridades senhoras e senhores eu vou ser bem rápido porque nós já adiantamos precisamos ouvir os convidados mas esta audiência o nosso requerimento é em função primeiro de morar na região do sul de Minas e ver o pânico que tem passado as cidades o empobrecimento que tem passado a cidade porque a partir do momento que as quadris atacam as cidades atacam os bancos a cidade fica sem dinheiro e as cidades menores principalmente hoje está em uma situação muito difícil a ponto de uma cidade igual Cássia por exemplo que tiver que sacar dinheiro o cara tem que andar 50 quilômetros é o ponto que chegamos agora conversando com o Geraldo Souza Ribeiro Fívio de Guaxupé e hoje é o nosso presidente da Crede Minas competente presidente junto com o Elcio está aqui também o Geraldo Magia da Alcen nosso amigo também capitão Rosa então o nosso cooperativo está aqui o Wagner da nossa cofal sabe do que eu estou falando o cooperativismo hoje está passando por muita dificuldade com pânico com insegurança devido aos ataques e parece que é normal o governo do estado não tem tomado atitude nenhuma para coibir esses crimes nossa região então eu tenho dito que lá os criminosos são mais profissionais a gente fala que o PCC está instalado está instalado o pessoal chega a falar que até a gente usa um sensacional está aí a prova está aí quando nós fizemos o requerimento eu não tinha tido os ataques aos ônibus não coincidentemente está acontecendo a audiência e ontem e anteontem os ataques lá da nossa região então para mim é tipo assim como aqueles animais geralmente eles chegam na região eles marcam o terreno marcam o espaço os viões aqui é meio os tigres o PCC está fazendo isso na nossa região marcando o espaço aqui nós comandamos me assusta confesso que vejo na civil e na militar da nossa região muito boa qualidade o doutor Braul lá na região comanda bem um homem sério capacitado uma equipe boa o doutor o coronel também o Frederico da mesma forma em pós-calda comandando toda a região da mesma forma gente séria gente boa competente mas sem nenhuma estrutura e aí o delegado Gustavo eu queria só para ilustrar inclusive está aqui o nosso o Geraldo que é de Guaxupé e também a presidenta Clé de Minto a nível de estado Guaxupé gente tem a maior cooperativa do café do mundo por ali passa aproximadamente mais de 5 milhões de sacas de café é o maior exportador também praticamente virou Guaxupé é uma cidade que está a 6 km da divisa de São Paulo região muito nobre de um prefeito corretíssimo competentíssimo que é o prefeito Jarbinhas uma câmara ativa Guaxupé funciona tem uma polícia civil boa vai lá dentro da polícia civil vai lá conhecê-la lá dentro sabe João Leite sabe como é como é que funciona lá maquininha sabe deixa o jeito pessoal na maquininha de escrever não tem um computador mais no passado teve mas o computador também fica obsoleto e acaba na maquininha de escrever vai ver onde o delegado dorme lá para vocês verem talvez os presos aqui no presídio estão dormindo em um lugar melhor as portas tudo estourado desprega com ripa essa delegacia de Guaxupé e olha que para a polícia funcionar lá a prefeitura é muito parceira gente então se Guaxupé está nessa situação imagina o resto chegou nesse ponto então o PCC está tomando conta e a falta de prestígio do governo de prestigiar a nossa região quando o Cabo Júlio fala o estado de Budega gente deve dar base não ver não oposição não então aí é como se diz aí nós temos que aí nós temos que fechar para balanço está passando a hora essa é a realidade é chegou nesse ponto então eu não vou falar muito eu tinha muita coisa para falar aqui mas nós precisamos ouvir aí as lideranças mas aí doutor Gustavo você vê a falta de respeito com o sul de Minas realmente a cidade de Passo recebeu agora nesse último concurso me parece que sete delegados não ficou nem dois, três meses porque voltaram para Belo Horizonte sabe por que que voltaram? porque os deputados pediram e aí o Pimentel meu filho não esquece Passo região não precisa de delegado lá não deixa o PCC tomar conta o PCC coordena lá pode deixar então fica difícil a gente vê os delegados lá passando dificuldade lutando os delegados chegam lá dali um pouco não você tem que voltar para Belo Horizonte porque o deputado tal pediu o PT quer que os delegados fiquem aqui em Belo Horizonte não é para ficar lá em Passo na região não não é para ficar no meu Jacuí não não é para ficar lá em Paraíso não não os investigadores então chegou um monte de investigador que o Pimentel manda ali as circulares os deputados chegou dali um mês cadê os investigadores não já não está aqui mais já voltou para Belo Horizonte e lá produz lá produz muito café produz muito leite mas chegou o ponto que o banditismo chegou o ponto que antes era normal chegar nas cidades menores fechar lá ali sitiar ali o destacamento o policial tinha que deitar no chão embala comendo na parede da delegacia ou lá do destacamento e ia lá e roubava a cidade dessa vez chegaram ao ponto de sitiar foi o batalhão da polícia militar da região que fica em Passo a polícia o batalhão não é não é ali o comandozinho não o comando da região ô gente a que ponto que nós chegamos a que ponto nós chegamos essa é a realidade e agora o PCC é tomando conta então eu não perco a esperança porque eu ainda vejo muita gente séria na civil e na militar e vejo também que esse governo está acabando desgoverno a bodega como disse o sargento aí o cabo Júlio infelizmente esta é a realidade e eu espero que o governo tome providências e que possamos viver dias melhores nesse estado de Minas Gerais mas realmente é preocupante e eu gostaria sabe presidente sargento Rodrigues não pudéssemos ouvir agora a nossa o Cicobi através da Credmina através do Geraldo porque tem números aí importantes para mostrar aqui nesta audiência mas depois nós ouvimos também os delegados e cumprimentar os delegados que estão aqui presentes polícia civil estão aqui presentes triste não ver a militar e só encerrando se nós fizermos uma audiência pública aqui para discutir o problema das greves aí da situação aí da crise que gerou no campo na indústria e aí o pessoal lamentou sargento alguém lamentou a ausência do governo vários lamentaram o governo não mandou representantes mas você sabe o que mais me chamou atenção foi quando um representante de uma das das entidades mais importantes de Minas Gerais eu falei assim gente você está preocupado com o governo se o governo vir aqui atrapalha não tem governo é melhor não vir nós estamos aqui para reunir para discutir ações nossas é melhor o governo não estar presente olha que ponto que chegou e é gente que representa segmento pesadíssimo em Minas Gerais a ponta de fazer não deixa o governo fora porque vai atrapalhar agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes autor do requerimento indaga a vossa excelência qual que é dos convidados que fará a apresentação o Geraldo Ribeiro Souza Ribeiro da Crede Minas a presidência vai passar a palavra ao senhor Geraldo Souza Ribeiro filho presidente do conselho de administração do Cicobi Central Crede Minas eu vou pedir aos senhores delegados para a gente ouvir primeiro os representantes dessa área até porque para não ir e voltar depois os senhores ficam com a fala final e a polícia rodoviária federal também o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia quero comentar aos deputados principalmente o deputado Antônio Carlos que escutou nossas palavras eu acho que deve ter influenciado a marcação dessa assembleia foi em função da nossa conversa de extrema importância eu sou presidente do conselho de administração da Crede Minas que é uma cooperativa central que representa 79 cooperativos aqui do estado essas 79 cooperativas tem hoje 570 mil cooperados e temos também uma outra cooperativa central que é a Secreng aqui representada também por nosso companheiro Geraldo que tem mais perto de 300 agências então essas duas centrais juntas representam mais de um milhão de clientes de bancários tem todos os serviços bancários através das nossas agências então são 870 agências isso é muito importante para o estado e é muito importante para os nossos municípios principalmente no interior tem muitas cidades que nós somos a única instituição e tem uma coisa que eu gosto de falar sempre que é muito importante que quem trabalha com a gente economiza muito dinheiro esse pessoal com certeza economizou no ano passado mais de 2 bilhões de reais do que estivesse trabalhando com o sistema bancário tradicional então quero vir aqui com as nossas queixas o nosso grande problema hoje não é ainda de imprensa não o nosso grande problema é segurança nós temos tido assaltos arrombamentos explosões uma atrás da outra o deputado Antônio Carlos aqui é da cidade de Jacuí perto da minha cidade de Natal que é Guaxupé lá foram lá explodiram todas as agências de banco do Brasil a agência do Cicobi correios lojas explodiram todas na cidade maior que está do lado São Sebastião do Paraíso explodiram em Passo como ele disse que é um centro a região explodiram e na região toda ali eu acho que sobraram muito poucas cidades sem explosão isso aí é um prejuízo enorme e deixa o pessoal sem onde ter atendimento os caixas automáticos que ficavam abertos 24 horas 24 não mas no período das 6 da manhã até as 10 da noite durante todos os dias hoje não ficam mais por perigo e hoje está acontecendo um problema muito mais sério muito mais traumático que é sequestro hoje não começamos no ano passado no ano passado só na Credim nós tivemos 10 sequestros efetuados contra nossos gerentes isso aí é traumático a família não o sequestrador chega à noite na casa do funcionário leva normalmente esposa e filhos para um lugar remo e fica num lugar diferente com o gerente na manhã na próxima manhã ele é obrigado a ir na agência e retirar todo o dinheiro com lógico a gente tem que permitir não tem outro jeito e depois disso por enquanto tem dado certo tem sido libertado aos familiares mas fica um trauma no pessoal que esse trauma não acaba é muito pior que de arrombamento que de roubo a mão armada é um trauma que não vai embora é um trauma que a gente precisa a gente contrata psiquiatras psicólogos e é um trauma que fica quase permanente muita gente está deixando de trabalhar com a gente com medo e não atinge só as cooperativas não atinge o sistema do bancário também agora pouco atrás eu fui chamado para fazer uma entrevista com uma rádio daqui a primeira pergunta que me fez foi segurança privada nossa eu fiquei indignado segurança privada contra pessoal que invade cidades do tamanho de paz com um monte de mitralhadoras com um monte de gente que intimida o batalhão de polícia militar o que eles querem com segurança privada como às vezes a gente escuta segurança privada só se pode indignar com quadrilhas desse tamanho desse porte dessa magnitude tem escutado várias vezes inclusive de polícia militar até o pessoal da imprensa muita gente tem falado nisso mas eu acho o maior absurdo do mundo se fosse bandidinho nosso pessoal nós temos um monte de guardas particulares contratados mas que está lá com o revolvinho 38 vai fazer o que? quer que a gente deixe guarda vigiando a agência da agência durante a noite vai inibir alguma coisa? se batalhão da polícia militar não inibe vai ser um guardinha particular armado que vai inibir? não tem cabimento então nós estamos desesperados nós precisamos de ajuda do Estado isso é um poder do Estado um dever do Estado essa segurança então a gente a gente pede que todo empenho seja feito e todo recurso seja feito o problema de segurança está terrível e nesse fim de semana na minha cidade aí o deputado nos referiu eu sou de Guaxupé seis ônus foram incendiados e na região toda quem que manda aqui no Estado? é o poder público ou são os bandidos? quem que manda aqui? eu estou do lado aqui do Eduardo Gustavo por coincidência fiquei conhecendo nossos familiares foram muito íntimos uma boa coincidência mas nós precisamos de ajuda de vocês todos e do Estado forte se não for forte como vai nos ajudar? com certeza não vai ser segurança particular que vai resolver o problema o deputado nos ajude por favor os delegados nós estamos apavorados obrigado agradecemos ao senhor Geraldo Souza Ribeiro Filho deputado Arantes com excelência como autor do requerimento algum outro representante das cooperativas que seria Geraldo foi me passado esse documento que alguém queria apresentar tem que estar ainda com essa ponta o Elcio ok ele já compilou não porque se já compilou fica fácil a gente recebe também o documento mais algum outro representante cooperativa deseja fazer uso? ok pela ordem você gostaria então de apresentar? ou então está em condições aí? ok Elcio Rocha Justino não é isso? isso diretor superintendente de apoio a negócios do Ciclob Central Crediminos o senhor tem a palavra muito bem obrigado deputado sargento Rodrigues deputado Antônio Carlos Arantes o nosso presidente Geraldo já traçou o perfil das cooperativas aqui no estado de Minas Gerais nós queremos reforçar que as cooperativas hoje atendem mais de um milhão e cem mil associados mas também atende aí um sem número de habitantes do estado de Minas podemos chegar a mais de 3 milhões de pessoas sendo atendidas no dia a dia pelas cooperativas de crédito por esses 850 portos de atendimento que temos disponibilizados aqui é importante reforçar que as cooperativas tem um papel de interesse público muitos dos municípios do estado de Minas Gerais hoje estão sendo abandonados pelas instituições financeiras tradicionais e a população tem sido atendida pelas cooperativas de crédito como já dito mais de 100 pontos de atendimento aí no estado de Minas onde mais de 100 municípios onde tem apenas uma cooperativa de crédito atendendo a população também reforçar que as cooperativas elas operam os seus recursos dentro do próprio estado ou seja todo recurso captado é reinvestido nos próprios municípios gerando aí claro os investimentos riqueza renda nesses municípios então entendemos que o assunto é sim de interesse público também devemos reforçar aqui que as cooperativas de crédito tem feito todos os investimentos previstos nas normas e vale dizer que as normas bem articuladas mas eles não estão sendo suficientes para assegurar a proteção desse patrimônio a proteção da vida das pessoas porque estamos tendo aí vários sequestros os arrombamentos que independem desses requisitos que estão previstos nas normas repito pertinentes claro que inibem em parte mas não em todo nós temos aí ocorrências hoje as principais é de sequestro ontem mesmo acho que todo mundo viu aí na imprensa lá em papagaios foi foi sequestrado o gerente da agência colocado um colete de explosivos está certo então não é possível tratar o assunto como sendo de segurança privada como já dito pelo nosso presidente se trata de segurança pública o deputado sargento Rodrigues citou que nós não temos os heróis de Hollywood para nos proteger mas os bandidos sargento estão tendo armamento de alto calibre eles sim eles estão muito bem bem aparelhados nessas nessas ações eu pediria que voltasse aí apenas uma informação porque um slide anterior quem está fazendo a passagem por favor uma informação anterior aí então vocês vão verificar ali de que os principais as principais ocorrências aí no ano de 2017 e 2018 são ali as explosões e hoje nós estamos tendo o assalto armão armada e temos o principal indicador ali que é o sequestro ele não foi projetado nas cores mas está no material disponível aos nossos deputados então é muito importante fazer o reforço de que essas ações não estão sendo possíveis serem evitadas com os investimentos que as cooperativas todas têm feito maciçamente nos itens de segurança nos requisitos de segurança entendemos que o assunto virou sim de segurança pública por isso nós acreditamos que é muito pertinente tratar a questão da segurança nas cooperativas de crédito como um assunto de segurança pública e não como um assunto de segurança privada é isso que nós gostaríamos de deixar registrado aqui presidente da comissão Sargento Rodrigues e agradecer ao nosso deputado Antônio Carlos Arantes pela oportunidade muito obrigado são interferências perfeitamente é que o Elcio passou os números aqui da Credminas e ainda tem a central Credminas ainda tem mais duas que é a Secrengi e a Unicred então esses números são muito maiores muito obrigado Sargento Rodrigues e pelo que a gente está percebendo aqui no gráfico o sequestro por exemplo me parece que isso aqui é o fechamento de maio quando compara ao ano de 2017 pela que a projeção vai passar e muito a presidência convida também para fazer os microfones o senhor Luiz Rodrigues Rosa capitão Rosa diretor-presidente do SICOB Copen o senhor tem a palavra capitão Rosa bom dia bom dia ou é boa tarde bom dia ainda bom dia ainda deputado Sargento Rodrigues então Carlos Arante integrantes da mesa na contramão dessa dificuldade toda das cooperativas do interior a nossa cooperativa vive uma certa tranquilidade uma segurança subjetiva por estar instalada na porta do quartel e temos a nossa agência dentro de um clube de oficiais e os nossos cooperados permanentemente armados o policial civil o policial militar frequenta a nossa cooperativa então eu acredito eu tenho essa crença que qualquer pessoa que quiser fazer um assalto ele vai pensar que ele vai encontrar sempre alguém armado dentro da cooperativa tanto que quando me perguntam se há o acesso da pessoa armada dentro da cooperativa é claro que não tem outro jeito eu não teria como ficar do lado de fora segurando a arma de alguém mas enquanto os senhores estão com medo da metralhadora do bandido as cooperativas de crédito do segmento do executivo que são sete ou oito cooperativas estão passando a pior situação pior ainda do que a arma do bandido porque o governo está retendo todo o consignado das cooperativas de grande volume o prejuízo da nossa cooperativa nesses dois últimos anos chega a um milhão de reais que é o dinheiro do cooperado porque ele não repassa o consignado para as cooperativas os bancos estão suspender o consignado não estão fazendo consignado para ninguém as cooperativas de crédito do segmento do executivo estão abarrotadas de clientes e quando se faz o desconto de quatro folhas do executivo tem PM MBM PSM e CEPLAG essas quatro folhas entregam de 270 a 300 milhões por mês no cofre do governo e esse dinheiro não chega de volta nas cooperativas nós estamos passando por grande dificuldade de manter o negócio em atividade e com prejuízo porque nós fizemos citações extrajudiciais todos os meses mas quando é que nós vamos trabalhar para reverter o lucro cessante que a cooperativa deixou de oferir é preocupante não só o que o senhor falou aqui sobre a segurança no interior as cooperativas que são segmentadas no executivo também precisa da atenção dos senhores deputados que estão tendo grandes prejuízos eu estou dizendo que está sendo pior do que o assalto a mão armada muito obrigado agradecemos ao senhor Luiz Rodrigues Rosa ao capitão Rosa convidamos o senhor Geraldo Magela da Silva analista institucional da Osseng representando o senhor Ronaldo Sucato presidente da organização das cooperativas do estado vina-geral o senhor deu a palavra senhores deputados muito bom dia na pessoa do presidente da mesa o deputado sargento Rodrigues ao Seng agradece a essa comissão é comissão também da agropecuária e agroindústria presidida pelo nobre deputado Antônio Carlos Arantes pela oportunidade dessa audiência para não ser repetitivo aqui de que outros amigos e companheiros do cooperativismo mineiro já expuseram o presidente geral do Sicópico de Minas o superintendente Elcio mas a nossa preocupação ao Seng enquanto entidade representativa do cooperativismo mineiro obviamente com tudo que já foi dito aqui deputado é a extensão do que que representa hoje o cooperativismo de crédito em Minas Gerais no total de todas as centrais e as cooperativas que também não integram centrais que no total nós temos 187 cooperativas no estado com 1 milhão 118 mil associados e gerando 10 mil empregos e aqui eu quero ressaltar além dos problemas da segurança que são os prioritários aqui mas é que o que que pode repercutir o que que já está repercutindo é toda essa intranquilidade gerada pelos problemas de insegurança principalmente nas nossas cooperativas porque é um segmento único que gerou empregos que movimentou 17 bilhões de reais no último ano tivemos um crescimento de 17% então nós estamos falando de um segmento hoje que ele se destaca no país em relação ao conjunto da economia brasileira ao conjunto da economia mineira num período de extrema dificuldade e que é um segmento que tem feito uma revolução para o bem no nosso país movimentando transferindo renda servindo sobretudo em 423 municípios e como muito bem aqui o amigo Elcio já ressaltou que em muitos dos quais é a única instituição financeira ou seja os problemas que a insegurança em função dos assaltos dos roubos e dos sequestros já começa a causar vão além da segurança da própria vida humana que é o maior patrimônio o maior bem muito bem ressaltado aqui pelo presidente do SICOPC de Minas e vai se levar para uma situação que nos preocupa profundamente da repercussão que poderá ter esse clima de intranquilidade que está sendo instalado no estado porque ele vem se agravando dia a dia nós conversávamos já no início do ano né Osso né Geraldo com as centrais a nossa preocupação porque as centrais vem acompanhando principalmente as centrais do SICOPC de Minas SICOPC mas as outras cooperativas também que não pertencem às centrais como que vem crescendo o índice de crimes contra o patrimônio contra a vida né nas instituições cooperativas que obviamente nós estamos falando aqui de uma ação que no nosso entendimento ela é uma ação orquestrada sim quer dizer o volume vem crescendo porque as quadrilhas começam a entender e compreender a extensão a importância que as cooperativas de crédito hoje já detém no nosso estado né é um segmento que atende hoje a mais de 5 milhões de mineiros e o ramo do crédito ele é um ramo de apoio e suporte para diversas atividades econômicas diversas cadeias produtivas do nosso estado hoje tem no ramo do cooperativismo de crédito um suporte indispensável sem o qual compromete a sua sustentabilidade né então a nossa preocupação aqui viu deputados é com relação que uma providência urgente e aí com tudo que já foi ressaltado aqui pelo né pelo deputado sargento rodrigues que é um especialista em políticas de segurança pelo deputado antônio carlos arantes pela é percepção política de todos os processos que vem acontecer nos municípios a preocupação do seng é que isso não pode mais ser tratado da forma que isso está sendo tratado no nosso estado isso precisa merecer um tratamento diferenciado específico não tratamento de inteligência um tratamento de união de forças para não só coibir mas prevenir que isso venha a acontecer que nosso estado seja assolado aí por uma criminalidade desenfreada que vem trazendo uma enorme intranquilidade no segmento hoje que se destaca como um segmento de ponta gerando oportunidade gerando trabalho distribuindo renda então essa é a nossa grande preocupação é a preocupação que o nosso presidente doutor Ronaldo Scucado pediu que externássemos aos senhores e que a nossa nossa organização como sendo a organização que representa o sistema cooperativista mineiro nós detemos as cooperativas e as centrais de crédito que sobretudo nos municiam de dados nós temos hoje todo um sistema de monitoramento e acompanhamento com todas as informações sobre questões econômicas sociais institucionais que possam ser úteis aí para esse trabalho também de inteligência das polícias e da comissão viu deputado nós colocamos inteiramente à disposição estamos permanentemente abertos e à disposição para colaborar contribuir e participar efetivamente numa força conjunta com todas as nossas centrais cooperativas e com essa comissão e com as instituições de segurança do estado então é esse reforço são esses aspectos que nós que eu gostaria de ressaltar aqui que isso que leva em conta a representatividade e a importância que mais de um quarto da população mineira hoje ela é atendida pelo sistema cooperativista não só de crédito mas todos os demais sistemas cooperativistas produtivos tem no cooperativo de crédito um suporte indispensável e muitas das populações de várias inúmeras cidades mineiras tem nas cooperativas de crédito a sua única instituição financeira que dá suporte a todas as atividades econômicas nesses municípios então reforçamos aqui o coro no sentido de pedir uma atenção completamente diferenciada para o momento de crise que nós estamos vivendo muito obrigado agradecemos a presidência passa a palavra ao senhor Geraldo Martins Alves o senhor pode fazer o microfone aí do lado o senhor tem a palavra apreciados deputados muito obrigado pelo convite para participar desse momento muito importante eu gostaria apenas de reforçar que nós temos um projeto de expansão no estado de Minas Gerais e que não pretendemos abrir mão da abertura de novos pontos de atendimento precisamos chegar a bancarização naquelas comunidades ainda não assistidas ou pior abandonadas pelas instituições financeiras tradicionais mas para isso precisamos muito do apoio do setor público no que tange a nossa segurança hoje manter uma unidade de atendimento é tranquilo para nós porém o custo muitas vezes de um seguro patrimonial ele tem inviabilizado algumas ações que pretendemos manter na nossa rota de crescimento e expansão não vou me delongar muito até porque já colocado pelo nosso presidente do SICOB Central Crede Minas e reforçado pelo nosso braço político da Osseng o número de assaltos o número de explosões e as dificuldades que estamos enfrentando de contratar funcionários para unidades menores ela está fortemente ancorada no risco altíssimo de vida que todos nós estamos correndo muito obrigado pela oportunidade muito obrigado senhor Geraldo às vezes você passa a palavra ao senhor Wagner Dias da Silva o senhor pode fazer uso da palavra daí mesmo senhores deputados senhores convidados muito obrigado pelo convite e nós queremos só solidarizarmos com as demais cooperativas porque nós que atuamos aqui no legislativo nós temos oportunidade de ver que é crescente essa questão premente uma solução urgente para o segmento cooperativista que muito tem contribuído para a economia do estado e infelizmente nós estamos assistindo uma insegurança total para esse ramo para a sua atuação e como bem explicitou o Geraldo comprometendo inclusive a nossa sustentabilidade e a nossa expansão nós temos projetos que que foram levados a efeito vão contribuir muito com o estado nesse momento de dificuldade que o estado passa nós achamos que do ponto de vista segmento organizado essa é a nossa função e nós estamos dispostos a fazer isso mas precisamos da contrapartida da segurança pública que nós não podemos cuidar a solução que nos é aventada sempre quando diz respeito a esse item de nós suprirmos essa deficiência com segurança privada não nos parece o melhor caminho e nos parece despropositado esse tipo de incursão então nós queremos solidarizar com as cooperativas que aqui estão as que estão ausentes muitos que queriam estar aqui os dirigentes de papagaio estão lá cuidando exatamente dos efeitos colaterais a dificuldade de contratar pessoas para cidades menores também tem dificuldade do nosso crescimento então nós queremos contar com a habitual sensibilidade desse parlamento que eu tenho a honra de pertencer aqui como servidor e sei da seriedade do trabalho realizado aqui pelos deputados sei da garantia do encaminhamento positivo que esta casa faz com relação na interlocução com os outros poderes queremos enaltecer também os órgãos de representação do cooperativismo sobretudo a atuação do deputado Antônio Carlos Arante como presidente da frente parlamentar do cooperativismo muito obrigado a todos agradecemos o presidente dessa comissão de segurança o sargento Rodrigues cumprimentando também o deputado Cabo Júlio o deputado Arantes os demais membros da mesa e dizer sargento Rodrigues que nós viemos aqui juntamente com os experts nas áreas como o senhor já bem disse que são na verdade os que vão falar sobre o que está sendo feito pela polícia judiciária civil referente ao tema que está sendo debatido hoje aqui na comissão de segurança ou seja inteligência e prevenção a explosões roubos armadas sequestras arrombamentos e outros crimes em agências cooperativas de crédito mineiro porque nós somos da área policial há mais de 30 anos e sabemos que na verdade a criminalidade em todo o país está aumentando demasiadamente porém mesmo com parcos recursos como vossa excelência diz nós policiais no dia a dia procuramos de toda maneira e de toda sorte fazer a nossa parte fazer o nosso mistério usar os nossos meios para combater ativamente a criminalidade que se campeia em todo o país portanto nós estamos aqui à disposição de vocês para dar os esclarecimentos necessários acerca desse tema agradecemos ao doutor Gustavo passamos a palavra ao doutor Carlos Capistrano superintendente de investigação e polícia judiciária da polícia civil estado de minas gerais doutor bom dia a todos eu cumprimento o presidente da mesa o deputado sargento rodrigos na pessoa na qual cumprimento as demais autoridades da mesa senhores e senhores bom dia é preciso destacar que nós temos em todo o estado de minas gerais 74 delegacias regionais 19 departamentos no interior de minas gerais e 6 departamentos especializados aqui na capital como departamento de patrimônio departamento de operações especiais departamento de fraudes e outros departamentos nossa estrutura está toda voltada para a investigação criminal a parte de polícia judiciária nós temos sim como foi muito bem colocado pelos deputados anteriormente as as carências as nossas dificuldades principalmente com o efetivo ao longo do estado mas tenham certeza que nós estamos procurando fazer o melhor não só nessa modalidade de roubo a banco nas diferentes modalidades sequestro explosões maçarico e o furto mesmo dos caixas eletrônicos e nós observamos que o doutor Clevers que é o superintendente de informações inteligentes policial está aqui ele tem mais dados estatísticos para me auxiliar mas nós observamos que no sul de minas desde outrora 2017 também 2018 nós estamos tendo sim uma incidência maior dessa modalidade criminosa isso se deve ao fato principalmente da aproximação da divisa com o estado de São Paulo e as suas facções criminosas por isso sargento Rodrigues a polícia civil de minas gerais ela trabalha integrada com a polícia civil de São Paulo com o DEIC o DEIC é um parceiro da polícia civil só para os senhores terem uma ideia no último roubo agora em passos que eu estive lá no local na manhã que sucedeu lá o roubo nós estivemos lá na parte da manhã e dos 15 participantes daquele roubo lá em passos 11 já estão presos e nos próximos dias muitos deles serão recambiados para Minas Gerais então o DEIC trabalhando a inteligência lá de São Paulo trabalhando com a inteligência de Minas nós já prendemos 11 dos 15 participantes e naquela oportunidade também além da da prisão dos autores nós tivemos a prisão de armamentos pesados como 1.50 que foi usado lá é armamento de guerra para derrubar a aeronave ok nós já recuperamos mais de 300 mil reais joias e agora a polícia federal porque tem a Caixa Econômica Federal envolvida a polícia federal aqui de BH ela avocou as investigações então nós estamos sim nós já temos outras infrações que ocorreram no sul de Minas em apuração já com levantamento e identificação dos autores e possivelmente eu conversei ainda há pouco com o doutor Braulio que é o chefe do departamento de postos de caldo doutor Braulio é um delegado de polícia civil chefe de departamento muito atuante a equipe dele lá é muito atuante e já tem várias outras pessoas de outros cautelares em vias de ser solicitado um outro dado importante que eu queria acrescentar antes de outros colegas me sucederem aqui é que nós tivemos uma redução significativa na modalidade explosões de caixas eletrônicos em Minas Gerais de 45,20% se comparado 1º de janeiro de 2017 a 4º de maio de 2017 e 2018 infelizmente em outras modalidades nós tivemos um aumento sim como nessa modalidade que tanto afringe as cooperativas que é a questão do sequestro que nós chamamos de sapatinho nós tivemos um crescimento nesse período mas a nossa inteligência está trabalhando se empenhando integrando as nossas as nossas polícias em todo o estado para reduzir essa modalidade criminosa o sul de Minas como eu disse ainda é o que nos preocupa bastante nós tivemos também nós tivemos sim os crimes mas nós tivemos também várias prisões várias investigações só para se ter uma ideia 278 presos ou conduzidos as nossas delegacias em 2017 e até agora em maio 4 de maio 133 presos ou conduzidos então nós estamos buscando essa interação buscando interligar interior com a capital o doutor Rodrigo Bustamante que é o o chefe do departamento do Depátrio departamento especializado aqui de Belo Horizonte está em conexão com os chefes do departamento do interior para que essa sinergia possa resultar numa apuração cada vez maior nós temos as nossas dificuldades sim estamos trabalhando para vencê-lo agora deputado sargento Rodrigo os senhores deputados eu quero terminar minha fala só chamando atenção para um detalhe quando nós observamos esses padrões nós buscamos em cada crime que ocorre nós buscamos verificar as viaturas que foram utilizadas os miguelitos o tipo de armamento para identificar as quadrilhas que normalmente essas facções elas são as mesmas facções que agem muitas vezes no sul de Minas agem no Triângulo então o que que nós observamos como eu disse aqui armamento pesado armamento que não é produzido no Brasil então nós temos que dizer o seguinte as polícias estaduais quer seja a polícia civil quer seja a polícia militar luta com uma dificuldade muito grande e aqui eu termino minha fala chamando atenção para as nossas fronteiras as nossas fronteiras nós temos uma dificuldade muito grande porque essa ponto 50 ela passou pela fronteira ela não é produzida aqui no Brasil então eu chamo atenção que nós ficamos no estado enxugando gelo de situações que entram no país então nós temos que levar isso também em consideração ok se tiver alguma questão que eu possa ajudar mas os outros delegados aqui dos departamentos especializados superintendente de investigação inteligência policial está aqui também para auxiliar em possíveis dúvidas que possam surgir muito obrigado agradecemos o senhor Carlos Capistrano presidente gostaria apenas de registrar que é segunda segundo armamento apreendido de outra vez da morte do cabo vandeck no dia 9 de maio de 2007 na cidade de São Gotardo uma quadrilha também utilizou uma metralhadora antiaérea ponto 50 nós inclusive fizemos uma moção de aplauso aqui vieram os delegados do DOSP naquela época os policiais civis e também o ministério público que também participou de forma conjunta daquela operação onde tivemos uma morte trágica de um tiro de fuzil 762 do cabo vandeck na cidade de São Gotardo no dia 9 de janeiro de 2007 ou seja é um armamento realmente preocupante quem não teve oportunidade de ver ainda o projétil do tamanho de uma caneta o tamanho da munição daquela metralhadora atravessa carro blindado portanto realmente não foi por um acaso doutor Carlos Capistrano que nós convidamos a polícia rodoviária federal e a polícia federal e convidamos também a promotoria de combate ao crime organizado porque o que a gente não quer é que uma instituição guarde para si determinadas informações e às vezes não compartilha ou não solicita o apoio não solicitou ajuda ou não chama para a mesa do debate a discussão porque o anúncio que o governo fez ontem eu até estava vendo um vídeo que chegou com a fala do governador não é por falta de alerta não nós da comissão de segurança estão alertando e quando nós alertamos um dos requerimentos pede aqui reforço do efetivo está aqui o requerimento do reforço do efetivo o que o governo deveria ter feito aqui destinação de recursos não só recursos de custeio e investimento está aqui requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido providência para retomar a destinação de recursos para a área de segurança pública considerando a queda de investimentos e de verba de custeio da polícia civil e militar investimento em custeio está aqui o requerimento aprovado esse requerimento ele está datado de 16 de maio e a gente pede aqui que seja que o requerimento de autoria deputado Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Carlos Arantes e Sargento Rodrigues está aqui os três deputados que assinaram o requerimento da época seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para retomar a destinação de recursos para a área de segurança pública considerando a queda de investimento e de verba de custeio das polícia civil e militar porque nós sabemos onde é que estava o ponto nevral o governo simplesmente responde ao presidente da assembleia uma resposta que salomônica tentando ludibriar a comissão mas não trouxe aqui nesse segundo requerimento 7.182 nós pedimos para reforçar os efetivos da polícia civil e militar nas regiões de divisa do estado nos moldes do programa cinturão de segurança pública está aqui que o programa cinturão de segurança pública desenvolvido pelo governo anterior obviamente pelas polícias civil e militar que desenvolveram os programas era um reforço das nossas fronteiras exatamente porque essa fronteira com o sul de Minas com o triângulo com o estado de São Paulo ela tem trazido dor de cabeça enorme o problema é o seguinte o governo ele age assim sob picos e isso é triste doutor Ramon Sandor estou vendo aqui o senhor já com não sei se já bateu na casa dos 30 anos de polícia se não chegou já está quase chegando doutor que Carlos Capistrano me falou aqui que foi 18 15 de exército 18 de polícia civil então tem experiência aqui também doutor Gustavo os delegados que aqui também se encontram com mais experiência sabe o que a gente está falando olha esse governo brincou com a polícia civil mas demais na conta você trocar um chefe da polícia civil seis vezes você trocar a superintendência você trocar o chefe do DETRAN cargos importantíssimos que nós precisaríamos do delegado mais tempo para que para que ele puder desempenhar sua função e implantar ali a sua gestão a sua coordenação não dá tempo nem dos delegados nem da superintendência nem do chefe adjunto e o chefe conhecer se quer o chefe de departamento não dá tempo em reuniões para que o chefe de departamento consiga levar os regionais qualquer nova política de segurança pública por parte da polícia judiciária preocupante é isso que nós estamos falando de gestão gestão você tem que fixar um chefe de polícia ali no lugar e falar olha eu quero ver o serviço quero que você me dê o retorno agora o deputado não sei qual dos deputados que me antecederam aqui nós temos que tomar um cuidado enorme doutor Gustavo e doutor Carlos Capistano eu falo aqui para os senhores delegados o deputado Dalmo aliás o deputado Arantes com a ida dos delegados todo aquele que acabou de chegar ele tem que pagar o tributo dele aí não aí ferme na orelha do chefe adjunto do chefe da polícia civil do superintendente pelo amor de Deus transfere esse meu afilhado aqui o cara já está entrando na polícia civil ou na PM de costa já entra o cara não pagou tributo nenhum olha se você não quer ser polícia lá em Espinosa você acaba de passar no concurso para o delegado você quer onde? ah não eu quero servir aqui no palácio quer ser ajudante de ordem do governador vai para o inferno você tem que combater crime você tem que ir lá mas não o cara quer virar maçaneta antes da hora doutor Ramon ele não quer percorrer chão de fábrica não então nós deputados precisamos inclusive da mais autonomia na lei orgânica da polícia civil no estatuto da PM no sentido de engessar mais esse tipo de interferência política nós precisamos de um programa em que o chefe da polícia civil o chefe adjunto o superintendente consiga implantar o seu trabalho para perdurar quatro anos e deputado parar de enfiar o bedelho onde não pode isso não é qualquer área área de polícia é uma área extremamente polícia civil polícia militar esse sistema prisional são áreas extremamente sensíveis de governo não dá para toda hora troca um diretor troca um chefe de apartamento troca isso troca aquilo mas está virando bagunça de tanta interferência política e aqui eu estou falando é da assembleia de deputados estaduais e federais também doutor olha o meu peixe acabou de formar ele não pode ficar em São Sebastião do Paraíso não não pode ficar em extrema não trazê-lo para Belo Horizonte mas tá bom o seu peixe tem quanto tempo não ele não passou nem no probatório ele não tem três anos de polícia não dá gente a assembleia tem que chamar também tem que fazer uma meia culpa isso não acontece comigo não porque quando o chefe de polícia fala ó deputado cidadão tem que pagar o tributo eu falo perfeitamente a gente tem que concordar não dá as ingerências estão demais da conta a ponto de nós ter um stand de chefe de polícia em três anos e meio três anos e meio se eu estou equivocado foram seis ou sete a superintendência a mesma coisa porque eu quero que o senhor fique lá até o final do governo eu quero que o senhor fique lá até o final do governo para ver se consegue implantar uma nova uma diretriz de quem sentou ali não é outro erro que eu falei doutor Capistana aqui vou falar para os senhores aqui vou falar para os senhores aqui ele era um tal de novos rumos aí vamos perder o rumo da polícia civil todinha eu nunca vi o cara chegar ontem e querer sentar na janela aí eu sou delegado eu cheguei ontem na polícia civil quer ser delegado geral pelo amor de Deus área de polícia vai conhecer chão de fábrica doutor Ramon quantos anos o senhor está aí nessa vida do senhor estou falando do senhor porque eu conheço o doutor Ramon de longas datas na chefia do DOS lá na divisão de toques muito tempo acompanhando o trabalho não dá não o cara chegou ontem na polícia civil ô meu amigo você está novo vai quebrar pedras seja você investigador perito delegado médico legista escrivão vai que vai para o chão de fábrica e a polícia civil tem que ter isso como uma política interna não pode eu não posso admitir que um delegado de polícia com cinco anos vira delegado de polícia vai ser chefe adjunto não dá não gente não tem você destrói qualquer sistema de hierarquia em instituição policial ah mas polícia civil não é militar não é militar não mas gente hierarquia e disciplina não é sinônimo de quartel não toda grande instituição tem hierarquia é hierarquizada e com disciplina rigorosa entra ali entrar na praia da semigo vocês vendo entra lá para ver como é que é é fácil o senhor vai aonde o nome do senhor o senhor está agendado não o senhor não passa ah mas o senhor delegado não passa não não adianta não o senhor não entra não ah o senhor é deputado também não entra não e olha que nós temos o poder de fiscalizar então a polícia civil tem que fazer essa esse processo interno aí eu cheguei ontem e olha doutor Ramon na época 2013 eu fui pessoalmente doutor no professor Anastasia entreguei um requerimento assinado por todos os líderes da base da oposição pedindo para ampliar de 293 para 342 os números de delegados daquele concurso pessoalmente e ele chamou aí agora os novatos querem passar por cima de todo mundo oh deputado mas eu sou novato e não vou mudar não não adianta você falar para mim oh deputado eu só tenho 5 anos não vou mudar meu pensamento não você inverte a coisa então eu quero que o senhor siga mais tempo para ver se consegue implantar uma diretriz reunir traçar metas fazer planejamento e falar olha fulano estou te entregando esse cargo aqui porque você é bom de serviço você é competente vai lá fulano você vai ser chefe aqui fulano ali fulano nós estamos tendo problema lá não sei aonde vai lá e corrija se precisar pede auxílio da corredidoria faz a coisa certa mete a caneta mas põe esse trem para funcionar é assim que a gente tem que fazer gente agora eu cheguei ontem ah não aí eu sento na janela aí eu sento na janela é ah não doutor Ramal desculpa aí mas a gente tinha que ir só fazer uma consideração que eu vou vou receber agora um subsecretário lá do sistema prisional sulog para tratar de alguns assuntos que tem a ver com a nossa conversa com o objetivo de uma audiência pública audiência pública é para que a gente discuta um problema e aí obviamente que é uma casa política tem um viés político base de governo isso faz parte do jogo político é da natureza da atividade política mas a gente saber efetivamente o que está sendo feito para mudar nós temos um problema temos um problema e aí o chefe o superintendente colocou aqui olha nós estamos integrados com a polícia civil de São Paulo ficou muito claro aqui estamos conversando com o BEIC porque existem crimes acontecidos em Minas que tem ramificação em São Paulo e talvez vice-versa talvez quadrilhas de Minas estejam atuando em São Paulo então não dá para a polícia atuar isoladamente então o que ficou claro aqui eu entendi é que a polícia civil está integrando as informações e talvez obviamente a inteligência com a polícia civil de São Paulo de forma que aqueles criminosos de lá que atuam que sejam haja essa troca de informação para identificação e prisão e vice-versa isso ficou muito claro eu acho isso bacana e acho que nós essa informação é importante para a gente só uma consideração aqui que o que me deixa maluco eu falo porque eu sou policial estou deputado eu sou policial desde 88 se eu estivesse na ativa eu estaria com 30 anos é a política de perfumaria tem umas coisas muito loucas onde a polícia militar e aí eu queria que a polícia estivesse aqui para a gente discutir isso e olha que quem está falando é um parceiro colocar um policial sozinho na porta de um banco uma viatura com o giroflex com aquela luzinha vermelha em cima na porta e o deputado sargento Dries ouça essa aqui o que me indigna enquanto e me perguntaram aqui do governo pô mas você está indignado com a PM não estou indignado com a PM eu estou indignado com a política de perfumaria da PM colocar um soldado na porta de um banco isso está acontecendo no interior sozinho sozinho de madrugada na porta de um banco com uma viatura parada com o giroflex rodando e ele lá sozinho na porta do banco está acontecendo muito isso é o que nós chamamos de operação suicida operação kamikaze isso está acontecendo não é pouco está acontecendo muito isso é grave demais porque é perigoso o bandido vai falar assim vou roubar o banco e não vou levar a viatura e o armamento dele vai matar o soldado essa política de perfumaria da PM que é o caos o governo precisa tomar uma posição ou chama o comandante da PM e fala assim olha está faltando o que vamos fazer algo diferente política de perfumaria vai matar servidor a polícia vem aqui nós estamos conversando com o Deike o Deike está conversando com o nosso departamento aqui a gente está identificando já aprendemos tantos tem tantos a inteligência está atuando de lá para cá ponto isso está acontecendo aí a PM não vem dizer o que faz e a gente vê aqui isso coloca agora a última informação é a mais grave e aí a minha revolta de hoje eu em regra geral não sou revoltado não sou um cara muito tranquilo de lidar e às vezes sou muito tranquilo de ajudar a resolver problemas fazer interlocução do governo com as instituições e até com as vezes com a oposição aqui mas eu fico indignado de receber essa informação do soldado olha estou escalado eu mais um colega paisando dentro do ônibus qual é a ordem se o PCC aparecer é para a gente descer do ônibus e prender os caras mas eles vêm de 7 de 8 de 10 e eu estou aqui como operação kamikaze essa política de perfumaria da polícia militar é revoltante senta o comando da PM com a polícia civil e conversa conversa a polícia militar de Minas com a polícia militar de São Paulo como a polícia civil está fazendo e traz algo efetivo essa política para os outros veem que coloca o militar em risco isso é um negócio grave porque quando a gente noticia aqui como aconteceu que um colega morreu sabe o que o cidadão fala? estou lascado se o policial que é preparado treinado está com a .40 um colete está morrendo e eu que sou cidadão comum então eu acho fica aqui a minha crítica ao comando da PM de não vir para a discussão obviamente que muitas vezes não tem que vir muitas vezes eu me morrendo não vem porque é aquele debate político mas isso aqui é uma situação grave que extrapola a discussão política extrapola a discussão é o que que as polícias estão fazendo para coibir isso o PCC está entrando em Minas está ponto está ou acha que isso aí é um grupo isolado é um mané isoladamente falou assim vamos queimar 40 anos não está então entra só que estão encontrando chumbo estão encontrando chumbo aqui estão encontrando prisão estão encontrando a polícia que está trabalhando que está indo buscar eles lá em São Paulo a gente sabe muitas vezes sai uma uma turma da polícia civil daqui de Minas e vai lá em São Paulo e busca eles lá eu já vi isso a gente sabe disso o cara entra lá dentro do território do PCC eu já vi equipe da polícia civil de Minas fazer isso sair daqui entrar no avião numa viatura e ir lá um carro descaracterizado meter bala neles lá prender e trazer para cá a gente vê a polícia civil fazendo isso é isso que a gente espera agora que eles estão tentando entrar e porque onde está acontecendo Norte de Minas Norte de Minas está acontecendo explosão de caixa eletrônica por quê? porque o município e outro tem 50 quilômetros de estrada de terra se o destacamento da PEM precisar de ajuda a ajuda mais rápida demora duas horas eles ficam à vontade então lá tem uma questão territorial geográfica mas aqui no sul de Minas o que que é? é a proximidade com São Paulo o triângulo é o que? a proximidade ali com Mato Grosso a proximidade com aquele bico de São Paulo eles estão tentando entrar igual o cachorro faz xixi para tentar marcar território eles estão tentando aqui a gente tem que responder e a polícia está respondendo agora não dá para responder com operação para tirar fotos vai lá coloca uma polícia lá tira uma foto polícia na porta do banco não dá não é assim então fica aqui a minha revolta peço desculpa porque eu vou ter que sair não sabia que ia alongar tanto estou recebendo alguém agora da CEAP da Secretaria de Administração Prisional para discutir alguns assuntos e um dos assuntos que eu vou discutir é como é que vocês estão o que vocês estão fazendo para poder isolar os líderes porque isso não é um mané que dá uma ordem não isso tem uma cadeia lá alguém da cadeia está dando ordem nós temos que isolar essas pessoas deputado Cabo Júlio eu acabei de formular aqui um requerimento solicitando a Secretaria de Segurança Pública e Administração Prisional para o monitoramento do setor de inteligência no setor prisional identificando se tiver coro não vamos votar porque eu preciso atendê-lo aí a audiência continua mas eu vou lá justamente para saber isso qual é o que nós estamos fazendo para isolar para que esses esses líderes uma vez identificados sejam transferidos para penitenciar a Francisco Sá especialmente os que estão atuando no sul de Minas e Triângulo exatamente como fruto aqui de um dos nossos ouvindo aqui não, nós não temos coro para votar nesse momento vamos chamar o extraordinário então o requerimento já está formulado para que a gente possa identificou quem são os líderes de PCC que está aqui no sul de Minas e no Triângulo transferir então como eu estava falando eu estou capistrando nós convidamos a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal exatamente para também poder fazer o debate porque quando ocorre roubo a mão armada a caixa não federal nós sabemos que a competência é da Polícia Federal o próprio contrabando de armas e munições drogas e explosivos que passam pelo Rodovia Federais e fronteiras é um trabalho da Polícia Federal à medida que o crime tenha uma repercussão interestadual constante está lá também na Constituição da República que é também de competência da Polícia Federal nesse momento nós temos que chamar todo mundo porque o que não dá é para ver mais Cabo Vandeck morrer e quando ou o Cabo Marcos lá em Santa Margarida tomou aquele tiro lá e o vídeo todos nós conhecemos a gente não pode permitir que isso aconteça em Minas Gerais eu estava lendo aqui uma matéria só para ilustrar está no portal do Estado de Minas viaturas da Polícia Militar também são alvos de incêndio criminoso no sul de Minas pelo menos três carros da PM foram alvos de ataques em Brasópolis Passos e Virgínia ou seja os ataques continuam continuam isso aqui foi postado hoje aliás ontem né às 18h e 16h então nós precisamos da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal nos ajudar porque a PM não vai patrulhar a Rodovia Federal vai patrulhar a Polícia Rodoviária Federal e é preciso que ela nos ajude passa a palavra o senhor Valder Nascimento Vieira policial rodoviário federal que neste ato representa o senhor Paulo Henrique de Uzerda nota superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais o senhor tem a palavra bom dia a todos excelentíssimo deputado sargento Rodrigues na pessoa da qual eu cumprimento todos à mesa é é iluso deputado Carlos Arantes que nos fez o convite agradeço em nome do superintendente da Polícia Rodoviária Federal é um grande amigo antigo amigo da Polícia Rodoviária Federal teve que sair aqui que é o nosso deputado Cabo Júlio também a qual sempre nos recepciona e e também coloca as questões necessárias a a situações de segurança pública aqui no estado bom eu também quero cumprimentar aqui os parceiros da Polícia Civil que sempre nos ajudou principalmente que em várias situações recentemente nós tivemos a greve dos caminhoneiros estiveram presentes conosco aí a Polícia Militar de Minas Gerais o sistema prisional na qual é um grande centro de informações a nossa irmã Polícia Federal enfim todos os agentes de segurança aqui no estado mas eu quero antes de começar vinculado aqui na questão na qual a gente foi convidado que é a finalidade do debate que é a ações de inteligência eu gostaria de trazer à tona uma questão que foi colocada até pelo ilustre deputado João Leite questão de efetivo sem dúvida nenhuma presidente a questão de efetivo e da Polícia Rodoviária todos sabem nós temos a nossa carência de efetivo em todo o estado mas a questão de efetivo não é um problema só da Polícia Rodoviária Federal a problema de efetivo é um problema hoje dos órgãos públicos da esfera municipal estadual e federal sem dúvida nenhuma todos hoje somos carentes de efetivo e qual a solução assim enquanto não chega efetivo o que pode ser feito para que a gente tenha otimização de resultados e a Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado nesse sentido investido maciçamente em tecnologias então a questão efetivo é preocupante é sim porque com mais efetivo certamente poderemos dar ainda mais resultados mas enquanto isso não é possível eu acredito veementemente que as instituições podem estar não só fazendo esse trabalho integrado como foi também falado pelo iluso deputado João Leite fazer trabalhos integrados porque nossos objetivos são realmente comuns e também aproveitar esse viés tecnológico na ação preventiva a Polícia Rodoviária Federal eu tive a honra de trabalhar em Brasília fui coordenador geral de inteligência do departamento fui gestor da polícia aqui no estado trabalhei na análise de projetos na Senasp todos os projetos de segurança pública na questão de análise financeira eu fazia esse detalhamento na Secretaria Nacional de Segurança Pública e abro um parênteses aí em Minas Gerais eu disse assim a nível Brasil Minas Gerais está muito além de muitas instituições policiais a Polícia Civil os projetos que chegavam lá sempre muito oportunos sempre execuíveis nada projeto de NASA projeto da NASA que não é possível executar a Polícia Militar RIDEM então eu vejo uma coerência muito grande no trabalho e um profissionalismo principalmente nas instituições aqui do estado eu sempre digo que inteligência é um trabalho que se você trabalha isolado não serve para nada temos investido muito em inteligência senhor presidente a Polícia Rodoviária Federal nos últimos anos aí investiu maciçamente também nessa questão de inteligência justamente já vinculada num foco que é fazer com que nas rodovias federais consigamos entender um mapa da criminalidade um mapa da criminalidade e acessoriamente fazer com que também entendamos o viés proposto pela instituição que é a diminuição dos acidentes mortos e feridos então a inteligência da PRF ela pode contribuir muito nesse setor de 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 com relação a preocupação que nós temos efetivamente com em termos de rodovias federais dentro da da competência com a pressão de armas drogas e explosivos como é que a Polícia Rodoviária Federal e Minas Gerais tem tratado esse tema porque esse tema para nós é muito importante os explosivos está todo mundo assistindo está sendo utilizado estourando cooperativas de crédito agências bancárias e é a chamada modalidade do novo cangaço inclusive recebeu esse olhar atento lá do Congresso para ter uma nova tipificação armas drogas e explosivos eu pelo menos ao meu ver uma grande preocupação de impacto para as Polícias Estaduais para o Civil e Militar como é que a Polícia Rodoviária está tratando esse assunto bom hoje temos a Polícia tem reforçado muito a questão das fronteiras esse mapeamento que eu falei ainda pouco que a gente pode contribuir muito com a Polícia Civil e a própria Polícia Militar no que diz respeito porque o Brasil o modal escolhido foi o modal rodoviário então certamente os assaltantes passam pelas rodovias não só rodovias federais mas rodovias estaduais haja vista que nós temos 6 mil quilômetros de rodovia federal e 32 mil quilômetros de rodovia estadual então esse reforço tem que ser justamente integrado no sentido de fazer com que possamos fazer um serviço preventivo e isso tem sido feito como o deputado perguntou aqui fazendo um esforço ainda no sentido de mapeamento principalmente na fronteira do estado de Minas Gerais dos veículos que entram e saem pelos eixos rodoviários federais e avaliando essas rotas a nível Brasil então a polícia tem condição de fazer um trabalho fazer um trabalho de avaliação dessas rotas e isso certamente pode contribuir e as apreensões nós temos aí uma operação em andamento que é a operação EGID essa operação ela se estende é uma operação que tem acontecido no Rio de Janeiro onde que está sendo feito grandes apreensões de armas semana passada foi apreendidas 32 pistolas e uma grande quantidade de munição então a gente tem agido no sentido de mapear e entender essas rotas e principalmente fazer com que essas informações cheguem aos parceiros para que a gente possa em conjunto consolidar a informação e atuar para não não delongar aqui e tratar no que na finalidade aqui do debate das ações de inteligência a gente queria trazer aqui também outras questões das das do fortalecimento das forças tarefas a polícia rodoviária federal acredita que as forças tarefas integradas entre instituições a gente pode contribuir muito com o serviço de inteligência tem um trabalho que foi feito no Paraná que é a troncalização das informações de rádio de comunicação lá eles estão usando a tecnologia digital e uma polícia fala com a outra com muita facilidade através da tecnologia digital então Minas Gerais eu acredito também que é um investimento muito válido a questão de investimento em telecomunicação que pode facilitar muito essa comunicação rápida no combate ao crime e entender como eu já tenho dito aqui entender esses modos operantes os mapas e rotas através da inteligência da PRF a gente pode estar fornecendo informações do que adianta eu ter informação e ficar isoladamente como já foi dito aqui algumas vezes então o nosso superintendente ele sempre fala da importância de repassar essa informação com agilidade e para a questão orçamentária nós temos a carência de efetivo foi falada mas ainda bem a polícia rodoviária tem trabalhado com seu orçamento numa quantidade razoável não vou dizer boa mas no que diz respeito a continuidade de investimentos e isso facilita demais a gestão a continuidade desse orçamento porque aí senhor presidente a gente pode dar vinculação e pode dar pode ver que a gestão ela desde do que é plantado ali de uma semente para aquisições seja na questão técnica ou na questão operacional ela os os colegas eles veem o fruto dessa dessa implementação porque o nosso orçamento está contínuo então eu espero que isso também seja feito no estado de minas gerais pelo governo e acredito que isso aí facilita muito essa continuidade da gestão e essa continuidade evitando condigenciamento só para finalizar eu eu sempre acredito muito nessa questão integração eu vejo que quando a gente coloca a farda quando a gente está na esfera de combate ao crime não existe não existe assim vincular a instituição polícia rodoviária federal polícia civil polícia militar estamos todos frente a uma motivação muito maior que é combater o crime e tem uma frase de um amigo que eu considero que é do doutor Menezes ele fala o seguinte juntos somos mais fortes e integrados mais eficientes então eu acredito nessa nessa frase acho que colocando ela em prática a gente vai conseguir um resultado ainda maior agradecemos o senhor Walder Nascimento Vieira policial rodoviária federal presidente sindaga o senhor doutor Clei Verson Rezende superintendente de informações de inteligência da polícia civil do estado de Minas Gerais que deseja fazer a sua palavra por gentileza o senhor uma senta que é a mesa dos trabalhos caminhando para o nosso encerramento o senhor fique à vontade bom dia a todos cumprimento aqui boa tarde já né boa tarde a todos cumprimento deputado sargento Rodrigues a pessoa de quem cumprimento os demais deputados doutor Gustavo Adélio nosso chefe de junta da polícia civil representando aqui doutor João Tassilio nome de quem cumprimento os demais delegados presentes os representantes das cooperativas de crédito senhoras e senhores bom vou tentar me ater mais a questão da inteligência mesmo da parte da inteligência tem alguns números aqui mas acho que os números são um pouco frios nós temos que trabalhar realmente mostrar o que a polícia vem fazendo em relação a área de inteligência principalmente direcionada a esses fatos que doutor Cleves deixa eu atrapalhar o senhor um pouquinho aqui a gente vai tentar ser bastante objetivo aqui com a nossa audiência qual o trabalho que o setor de inteligência da polícia civil tem feito com a polícia militar dessas questões que estão envolvendo aqui não só exatamente não é apenas queima de ônibus em vítimas cidades queima de viaturas mas eu queria falar num todo dessas quadrilhas né que estão atacando o estado seja na modalidade do novo cangaço né o estouro de caixas eletrônico roubo a banco a polícia civil tem trabalhado com a inteligência da polícia militar deputado eu queria falar aqui primeiramente em relação à inteligência da polícia civil a primeira ideia foi descentralizar essas inteligências né hoje cada delegacia regional no estado possui a sua agência avançada de inteligência que é uma forma de ter um fluxo melhor de informações com a agência central que é a superintendência aqui e isso é o que facilitar o serviço da área operacional lá na ponta né eu falo isso porque tenho 21 anos de polícia e vim lá de baixo né fui cancereiro fui investigador e trabalhei sempre na área operacional e sei que às vezes essa carência essa falta de informação lá na ponta dificulta muito o trabalho dos policiais então o primeiro o primeiro passo foi melhorar esse fluxo de informações entre as agências de inteligência com a agência central uma troca constante existe hoje dentro da superintendência a criação de áreas temáticas que são o que são analistas vinculados a determinada área no caso explosões de bancos ou cooperativas o que for nós temos uma área temática que atua diariamente trabalhando essas informações buscando essas informações e repassando para a área operacional e o principal que foi falado aqui é a questão da integração então a gente busca não só com a própria polícia militar entre as agências de inteligência a questão de sigilo e tudo mas existe esse confronto e principalmente com as agências de inteligência da polícia civil de outros estados existe essa troca de informações com a polícia militar aqui existe uma polícia paulista não sabemos está claro e existe a troca de informações a nível de outros estados e a nível federal uma agência de inteligência federal onde que é essa troca de informações mas existe sim com a própria PRF agências de inteligência elas se comunicam entre elas principalmente como ocorre casos agora mais recentes na questão dessas queimas de ônibus essas informações elas são trocadas a fim de que? fomentar as ações da área operacional de todas as polícias minha fala acho que é mais em relação a isso para ser bem breve e qual que é o trabalho realmente da polícia civil como é que vem fazendo juntamente com as demais instituições agradeço a participação e a disposição para qualquer pergunta muito obrigado doutor Cleverson Cleverson presente presidência indaga quem fala primeiro doutor Rodrigo Macedo ou doutor Ramon Sandoli doutor Ramon Sandoli doutor Ramon por gentileza aqui em cima doutor Gustavo chega um pouquinho para cá doutor Ramon Sandoli de Aguiar Lisboa titulado da delegacia de sequestro da polícia civil do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde deputado sargento Rodrigues deputado dono Carlos Arantes aqui um cumprimento aqui registro também os cumprimentos aos deputados João Leite Paulo Guedes o Dalmo Ribeiro e Cabo Júlio que aqui estiveram doutor Gustavo chefe de junho da polícia civil o inspetor Walter da PRF os representantes das instituições bancárias e financeiras aqui vou ser breve minha fala vou colocar aqui mais rapidamente o que vem sendo feito na área operacional o que realmente estamos fazendo buscando tanto a apuração quanto a prevenção desses crimes contra instituições financeiras nós temos diversos trabalhos em andamentos e até respondendo a uma questão que o deputado sargento Rodrigues colocou aquela antecipação que teve em Antamonte nós também tentamos fazer isso através do trabalho de conhecimento da atuação das quadrilhas antes do fato acontecer que seria o ideal de evitar que o fato aconteça tivemos outras situações ano passado aqui em Santa Luzia em Sete Lagos onde a ação deles foi abortada no momento da execução então nós buscamos tanto apurar esses crimes que aconteceram quanto evitar que eles aconteçam antecedendo a ação criminosa dessas quadrilhas que atuam especialmente no sequestro do gerente de banco o Sete Rodrigues deve recordar no índice de 86 e 87 onde uma grande avalanche de roubos a bancos começou em Minas Gerais em todo o Brasil então esse mesmo roubo a banco ele teve uma mutação e foi se transformando durante todos esses anos e chegamos hoje a explosão de caixa eletrônica com maçarico com sequestro de gerente de banco então isso tudo são variações desse crime de roubo a banco da mesma forma nós tentamos também na polícia civil constantemente melhorar e avançar nosso combate nossa apuração em cima desses crimes mas a gente tem tanto uma tecnologia que nos ajuda a prevenção quanto uma tecnologia que caminha em sentido contrário ajudando os bandidos a conseguirem o sucesso na empreitada criminosa deles então nós trabalhamos tanto na prevenção quanto na apuração deles ontem estive em papagaios tanto eu quanto uma equipe do depato da rua banco como a equipe da delegacia de crime organizado do DOSP hoje a gente tem um desenho novo em relação a essa esses departamentos especializados da polícia civil a gente tinha um DOSP antes hoje nós temos uma mudança no DEPATRI onde tem várias unidades especializadas em crimes violentos contra o patrimônio então a polícia civil está indo em uma direção correta que a polícia militar está fazendo o inverso as almas penadas pensantes vou chamar isso de alma penada o tal do coronel André Leão mais o coronel Helbert Figueiró me fizeram o favor de extinguir unidades especializadas de GAT e ROTAN no interior para resolver o problema de efetivo do governo o caso de Uberaba foi um exemplo clássico acabou com a ROTAN de Uberaba GAT nós tivemos um batalhão da polícia militar cercado pelo PCC na região de Uberaba e assim fizeram em Juiz de Fora estão desmantelando graças a Deus que a polícia civil está indo numa linha oposta a polícia civil está mais madura mais eu diria utilizando melhor seus recursos desculpa aí a interrupção mas eu precisava fazer esse registro e não ia esquecer tudo bem nós hoje temos o DEPATRI que é um departamento hoje que tem as delegacias especializadas de crime contra patrimônio violentos entre eles arroba banco então nós temos hoje o DOSP que tem as unidades de combate ao crime organizado a delegacia de sequestro a qual eu estou à frente hoje nós temos uma equipe tática hoje preparada nivelada com os melhores times de estados das polícias civis de todo o Brasil que é a CORE então nós temos hoje o que? unidades especializadas com a ampliação do seu alcance e a rapidez na pronta resposta tanto tentando evitar o crime quanto na apuração do crime então hoje nós temos tanto a especialização no roubo a banco no crime organizado e no sequestro no crime de sequestro a gente passou a adotar uns anos para cá o crime de sequestro de banco era tido como um crime de roubo com retenção da vítima nós há vários anos já vimos interpretando como um crime de extorsão mediante sequestro também é uma mutação positiva da polícia de que? imputar aquele autor desse crime violento onde ele pega a família ontem foi pego o gerente a filha de oito anos leva para o cativeiro e diante a essa ameaça de um possível mal injusto a essas vítimas eles conseguem a vantagem ilícita do banco então hoje nós nós pontuamos isso como um crime de extorsão mediante sequestro cuja pena é um crime hediondo recurso hediondo e a pena dele é maior o que nos dá mais instrumento inclusive de apuração em termos de técnicas em termos de medidas que a gente pode pedir justiça para conseguir esse fim então deputado agradeço o seu convite agradeço as palavras em relação a minha pessoa e bondade do senhor e estamos as ordens para qualquer conhecimento e para trabalhar em outra sociedade obrigado agradecemos o doutor Ramon Sandoli doutor Ramon eu lembro perfeitamente em 87 eu ainda era soldado patrulha de tático móvel quando conseguimos prender o Valdir Cabana o senhor deve lembrar muito desse nome eu ainda tenho a reportagem do jornal guardado caso o senhor queira uma cópia eu entrego para o senhor o Valdir Cabana era um dos líderes daquela quadrilha que cometeu sete assaltos a bancos seguidos e na época era para financiar o trafo de drogas eu lembro perfeitamente quando o helicóptero da polícia civil desceu na porta do departamento de investigação com parte da quadrilha quando investigava a divisão de toques investigava traficantes aqui no bairro Teresópolis em Betim e deparou com parte dessa quadrilha e conseguiram prender par dessa quadrilha descobriram na época que realmente era para financiar o trafo de drogas nós estamos falando de 1987 depois nós prendemos o não Valdir Cabana quem prendeu o Valdir Cabana foi a polícia civil mas parte o cidadão com um quilo de maconha que fazia parte estava com o bilhete do Valdir Cabana lá no bairro do pai Tomás era um traficante de drogas prendemos com o tático móvel do quinto batalhão cópia desse jornal está ainda guardado conosco nos nossos arquivos mas na época que ela já utilizava o assalto a banco e foram uma série de assalto a banco foi interrompido pela investigação da delegacia de toques da polícia civil na época em 1987 quando deparou com a quadrilha ali no bairro Teresópolis doutor Rodrigo Macedo de Bustamante chefe do departamento de crimes contra o patrimônio da polícia civil de Minas Gerais o senhor tem a palavra e nós já após a fala do senhor nós vamos caminhar para o encerramento Boa tarde a todos primeiramente cumprimentar o deputado presidente da comissão deputado sargento Rodrigues deputado no qual cumprimento os demais presentes à mesa excelentíssimo senhor chefe adjunto da polícia civil doutor Gustavo Adélio no qual o delegado cumprimento os demais aqui presentes senhoras e senhores senhores das instituições financeiras de créditos cooperativas realmente é muito importante trazermos ao debate esses fatos que vêm ocorrendo no estado de Minas Gerais eu sou natural do estado do Rio de Janeiro mas já sou mineiro de coração tem 16 anos que eu já estou aqui na polícia civil de Minas Gerais e tenho um ano de trabalho no tribunal de justiça no estado de Minas Gerais no tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro e sempre tive lá como todo cidadão do estado do Rio de Janeiro a referência das polícias do estado de Minas Gerais as polícias do estado de Minas Gerais sempre foram e são respeitadas em todo o Brasil e isso continuará sendo pelo excelente trabalho que a polícia civil do estado de Minas Gerais vem fazendo não só no combate aos crimes contra o patrimônio assim como todos os crimes de qualquer natureza a polícia civil sempre atua com a sua pronta resposta mas o que nos traz aqui em relação aos crimes contra o patrimônio contra instituições financeiras os números já foram falados pelo doutor Cleverson aqui o doutor Carlos Capristrano também pontuou as questões que são realizadas pela polícia civil mas a fala própria do doutor Sandoli também é o que eu vim aqui pontuar a polícia civil buscou através de estudos e levantamentos a especialização na pronta resposta ao combate a esse tipo de crime e no dia 14 de março de 2018 foi assinada a nossa resolução a 8004 criando departamentos especializados no combate ao crime e a criação do departamento estadual de investigação a crimes contra o patrimônio foi esse avanço a busca da especialização da ponta resposta da pronta resposta para quanto da prática desses delitos então a delegacia o departamento estadual hoje possui delegacias especializadas em investigação repressão ao furto e roubo ao roubo a banco ao furto e roubo e desvio de cargas e repressão aos crimes rurais é mais um avanço da polícia civil ao combate aos crimes contra o patrimônio os crimes rurais que acontecem nesses rincões de minas gerais muitas vezes falta uma atuação especializada e isso foi criado a partir de agora a polícia civil teve essa percepção da necessidade dessa criação então o trabalho da delegacia especializada em investigação repressão a roubo ao banco ela tem nem um mês de existência e prontamente no caso do roubo com explosão na cidade de Passos a polícia civil foi acionada entre duas e três horas da manhã até todo o efetivo ser deslocado às cinco horas levantamos voo e chegamos no local de lá conseguimos colher as informações necessárias e como o próprio doutor Carlos Capristrano conseguiu pontuar há uma interlocução muito grande com a polícia civil do estado de São Paulo com o DEIC e lá conseguimos manter esse contato e realizamos alguns dias depois em cumprimento aos mandados de prisão nosso aqui de Minas Gerais a prisão de seis indivíduos com apreensão do armamento e da raiz furtiva como o próprio doutor Capristrano pontuou anteriormente aqui posteriormente no segmento das investigações conseguimos prender mais cinco elementos hoje e mantemos presos aqui em Belo Horizonte três e outras duas foram colocadas em liberdade porque o mandado de prisão temporária não tinha sido renovado a justiça não nos enviou mas já está expedido já está no sistema e faremos essa busca esses seis indivíduos que se encontram presos em São Paulo serão recambiados pois já há ordem judicial do juiz da comarca de Passos para que sejam recambiados para Belo Horizonte e uma novidade que eu acabei de receber uma informação doutor Gustavo Adério doutor Capristrano doutor Cleiverson é que o juiz da 11ª vara criminal da justiça federal determinou agora baixar o inquérito mas é que ele seja remetido ao depatre a relação de Passos para a continuidade das investigações então independente não há que se falar de incompetência na fase da apuração da investigação então mesmo que haja conexão de crimes estaduais e federais e prevalecerá a competência federal para analisar as cautelares e o julgamento posterior da ação penal a investigação correrá pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais então isso é muito importante porque fortalece e mostra a justiça independente estadual e federal o comprometimento que a nossa instituição tem no combate ao crime então a Polícia Civil vem hoje buscando e apresentando essa resposta à sociedade e demonstrando com isso todo o comprometimento que a segurança pública se faz necessária então são essas as palavras que podemos pontuar nesse momento aqui dizer que a Polícia Civil e o Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio se encontram inteiras disposições para qualquer outra dúvida ou qualquer pronto apoio muito obrigado agradecemos doutor Rodrigo Maceda com a palavra o deputado Antônio Casarates pelo amor de sábio senhor presidente é o seguinte primeiro e o doutor Carlos Bostamante eu fico feliz em ouvir quando se for falar das delegacias especializadas em roubo no campo isso aí surgiu de uma reportagem do Globo Rural onde eu assisti vendo o que estão fazendo em Goiás e Rio Grande do Sul e que tem dado muito resultado apresentamos um projeto de lei inclusive com o apoio do deputado Sargento Rodrigo também autor também junto comigo deputado Fabiano Domentino virou lei foi aprovado e tive a felicidade do governo do estado transformá-lo e não vetá-lo e sim sancioná-lo inclusive já tinha pedido um requerimento antes da sua fala mas foi bom que eu fico feliz isso virou pauta sua quer dizer da polícia civil isso para nós é muito bom a nossa iniciativa e logicamente que se não fosse boa vocês também não estariam discutindo isso aqui mas o meu requerimento é o seguinte ele já tem ele foi ele foi em 12 do 1 que ele foi que virou lei mas eu ainda não via esta formatação desta delegacia especializada principalmente em nossa região então o meu requerimento vem nesse sentido da instalação imediata porque ali na região nossa de Guaxupé Geraldo São Sebastião do Paraíso Passos Pós-Calda Machado que é a região toda ali tem muitas quadrilhas de roubo do campo não só de café muito de café mas principalmente também de gado então a minha pergunta é o seguinte como está a efetivação real destas delegacias especializadas de roubo do campo que foi aí projeto de lei inclusive nossa autoria o deputado Arante é sempre bom pontuar em relação a essas demandas que realmente aflingem a população como representante do povo o senhor vem aqui pontuando a delegacia especializada em investigação e repressão ao crime rural ela terá sede dentro do departamento estadual de investigação de crimes de desconto patrimônio aqui na capital entretanto as agências de inteligência das delegacias regionais levantam todas as demandas possíveis e o que há de se coibir e essas informações são encaminhadas para cá para que o departamento estadual possa dar esse apoio e essa resposta mas não há que se coibir ou se cercear a pronta resposta da delegacia da circunscrição diária cabe a ela a primeira resposta a esse tipo de crime o que há é a delegacia especializada nessa investigação onde aqui conseguiremos manter e centralizar as informações dos fatos que ocorrem no estado para poder sim realizar uma política de investigação para coibir a prática desses crimes mas a sede funcionará dentro do departamento estadual de investigação de crimes quanto patrimônio aqui na cidade de Belo Horizonte muito obrigado com as considerações finais o deputado Antônio Carlos Alantes então já complemento essa questão eu confesso que isso me deixa preocupado porque não tem estrutura nenhuma o roubo aconteceu ano jacui essa noite por exemplo dificilmente a hora que chegar aqui não tem jeito o estado é grande demais e o roubo está proliferado no estado inteiro então eu confesso que isto não me satisfaz a nossa aspiração e a nossa vontade que seria na regional por exemplo pós-caudas um delegado especializado no assunto na hora que vir para cá confesso que é muito problema para o estado e não vai ser prioridade no nosso entendimento não é por desplicência da polícia civil não é por falta de estrutura da polícia civil mas nada impede deputado complementando o senhor que as delegacias regionais ou as delegacias de área possam criar um grupo para essa pronta resposta a polícia civil está sempre atenta a essas demandas pontuais de cada região então seria muito interessante sim como o senhor já vem trouxe agora a gente aqui essa informação muito interessante o próprio conhecimento da nossa chefia analisar essa criação ou até o estudo para poder todas as regionais terem isso assim como de outros crimes como tóxico como antigamente a gente tinha as delegacias adjuntas então é sempre com bons olhos que a gente recebe essas informações muito obrigado então para as minhas considerações finais deputado sargento rodrigues agradecer mais uma vez pela pela rapidez em marcar esta audiência eu vi aqui agradecendo a polícia civil que está aqui presente conosco o cooperativismo que todos presentes na pessoa do geral eu agradeço a todos e vejo continuo vendo com muita preocupação a falta de estrutura a falta de piso hoje do governo como uma grande prioridade para combater aí os crimes de roubo a banco crimes do campo e também em todos os sentidos fechar a nossa região hoje o PCC realmente é uma grande preocupação e essas ações que fizeram esta semana mostra com clareza com quem que nós estamos mexendo vejo com muita preocupação mas ao mesmo tempo com esperança porque vemos também muita gente séria no comando da civil não só da região também da civil e da militar mas também para o estado porque o cooperativismo está espalhado em todo o estado não é o presidente está espalhado em todo o estado e com muita preocupação que essa questão da modalidade do sequestro isso aconteceu inclusive na minha cidade Jacuí Jacuí é uma cidade pequenininha 8 mil habitantes o banco do Brasil já deve ter sido nesses um ano umas 4, 5 vezes se cobre umas 3 vezes com sequestro inclusive não acharam a gerente mas pegaram uma funcionária e pegaram o marido da gerente então realmente é preocupante a situação não só de Jacuí mas de toda a nossa região onde está instalado um banco ou uma cooperativa realmente é de motivo de muita preocupação espero que tenhamos ação forte e que possa coibir esses crimes e que o nosso cooperativismo possa continuar pujante e crescente inclusive uma fala de vocês aqui acho que foi do Geraldo presidente da CREDI Minas onde diz que hoje o produtor nosso cooperado o problema do cooperativismo não é inadimplência e sim segurança a que ponto nós chegamos então a segurança ser o maior problema esperamos que que tenha ações concretas e que o cooperativismo possa respirar com mais segurança muito obrigado a todos a presidência agradece aos nossos convidados especialmente ao doutor Gustavo Adélio Lara Rezende chefe adjunto da Polícia Civil ao senhor Valder Nascimento Vieira policial rodoviário federal ao senhor ao doutor Carlos Capistrano superintendente de investigações de polícia judiciária ao doutor Cleverson Rezende superintendente de informações de inteligência da Polícia Civil ao doutor Rodrigo Macedo Bustamante chefe do departamento de crimes contra o patrimônio ao doutor Ramon Sandoli de Aguiar Lisboa delegado titulado delegacia de sequestro da Polícia Civil de Minas Gerais ao cabo Michael André Santos diretor institucional neste teatro representando aqui também o cabo PM Álvaro Rodrigues Coelho presidência gostaria de agradecer a presença aqui também dos nossos convidados especialmente das representantes aqui das cooperativas que aqui se encontram que vieram nos prestigiar nessa audiência pública são diversos requerimentos que a gente enquanto vai ouvindo as falas aqui de um convidado de uma autoridade nós vamos formulando os requerimentos aqui com a consultoria eu vou deixar aqui de fazer a leitura de todos os requerimentos são cerca de sete requerimentos que nós não temos coro para votar nós vamos votar no momento adequados os requerimentos para que a gente possa cobrar tem requerimentos aqui pedindo a Polícia Federal e o Rodoviário Federal no sentido de intensificar as operações o monitoramento e as operações no combate a repressão especificamente de armas drogas explosivos e munições isso impacta eu diria se a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal conseguisse segurar um pouco mais armas munições drogas explosivas o resto ficava muito mais fácil doutor Ramon para as Polícias Civil e Militar lamentavelmente não vamos deixar aqui registrado registrado lamentavelmente a ausência de mais uma vez a irresponsabilidade do Comandante-Geral da Polícia Militar o Coronel Elbert Figueiró de Lourdes e do seu Chefe Estado-Maior o Coronel André Leão no desrespeito ao Poder Legislativo mais uma vez não mandou mandou aqui deputado Arantes um representante para poder falar em nome da Polícia Militar como se a Polícia Militar fosse dona de toda a sabedoria da área da Polícia da inteligência da repressão da prevenção como se eles fossem autossuficiente resolvesse todos os problemas de segurança pública e não necessitasse de um esforço quanto mais nós debatemos segurança pública doutor Ramon mais entendemos que ela é complexa e todos são aqueles que acham que vão produzir a solução sozinhos isolados não vai não quando o delegado está sozinho lá no rincão de Minas o longa-manos dele não é o investigador escrevão porque não tem é o soldado é o cabo é o sargento que vai auxiliar o delegado a cumprir um mandado de busca e apreensão mandado de prisão até notificação até intimação o pessoal da PM faz o interior para o delegado assim com a maior tranquilidade do mundo porque isso é somatório o mesmo estado o mesmo serviço público prestando serviço à população então é necessário desprender uma das primeiras coisas quando eu aqui cheguei deputado o doutor Ramon foi regulamentar o artigo 297 da construção do estado que é o compartilhamento de informações a lei 13.968 de 2001 é de minha autoria e a minha preocupação era exatamente essa cada vez mais trazer e eu falo com o senhor porque a gente sempre teve uma experiência grande mas aqui os delegados com mais tempo de polícia também sabem disso já falei isso em outras audiências eu era sargento comandante de viatura Rotam de 88 a 93 quando a gente chegava para entregar presos na delegacia de furos e roubo ou DOS ou Tóxico que a gente tinha muito contato com as especializadas cansei de ver a polícia civil dentro da furos e roubo na época do João de Freitas nosso finado João de Freitas o Gunga Zé Maria Falcão Rosenberg aqueles tantos inspetores antigos da polícia civil e havia a polícia civil fazer escuta clandestina da rede rádio Rotam por que? porque não era integrado e eu cansei de ver a polícia militar só negar informações também quando o anúncio de assalto a banco deveria ser feito isso lá nos anos de 88 a 93 88 a 93 foi a minha primeira preocupação enquanto deputado e o meu projeto de lei talvez não tinha que alguém que conhecesse da matéria como eu ele tramitou ninguém ousou dar um palpite na tramitação da matéria em primeiro e segundo turno foi transformado em lei na época eu ouvi muita resistência de agenda polícia civil ah isso não é integração isso é integração e olha que hoje eu estou fazendo críticas contundentes à polícia militar porque nós que conhecemos um pouco mais de segurança pública nós temos que entender polícia não é área de ingerência política polícia é uma área que tem que ter cada vez mais respeitar a questão técnica deputado tem que parar de dar palpite nessas questões e nós entendemos que nós podemos avançar muito com integração planejamento inteligência tudo isso é necessário que a gente avance agora sem isso nós não conseguimos avançar de jeito nenhum então gostaria de agradecer imensamente aos senhores pela participação a presença aos nossos representantes aqui das cooperativas e dizer o seguinte nós faremos todo o possível para que vocês também possam ser contemplados como resposta da audiência pública nós temos conhecimento o bastante para saber cobrar respeitando as limitações que nós temos das instituições e especialmente no estado a falta de efetivo que faz a polícia civil hoje passa ela vem sofrendo já um bom tempo eu tive a oportunidade doutor Ramon de ser relator de todas as leis orgânicas desde 99 até agora todas foi a emenda de minha autoria que nós acabamos com o quadro suplementar da polícia civil que é a lei complementar 23 de 91 foi de minha autoria a emenda que permitiu a aposentadoria mais cedo das nossas policiais civis ou seja passaram por minhas mãos uma série de aperfeiçoamento a lei complementar 84 da lei complementar 113 da lei complementar 129 da lei orgânica da polícia civil e assim também foi com a a o estatuto da PM todas as suas alterações de 99 pra cá todas passaram pelas minhas mãos aqui na assembleia e nós sabemos que nós precisamos aperfeiçoar muito agora uma das coisas que nós temos que colocar deputado Arantes é que eu apresentei um projeto de lei aqui sobre política estadual de segurança pública mas a base do governo tirou aquela parte mais interessante quanto a distribuição de efetivo é preciso uma distribuição de efetivo técnica sobre o aspecto da população sobre o aspecto da economia local sobre rodovia sobre divisas sobre vários aspectos que impactam na necessidade de se ter maior efetivo da polícia civil da polícia militar do sistema prisional dos bombeiros para evitar porque a gente ao colocar na lei e criando planos pelo menos de quatro em quatro anos durante pelo menos um governo todo nós vamos impedir as ingerências políticas de deputados estaduais de senadores de deputados federais nas instituições policiais que puxa para um lado puxa para o outro depois o chefe do departamento comandando o batalhão fica na mão e nós deparamos com situações que você chega assim olha deveria ter aqui um efetivo muito maior não tem por que não o deputado foi lá no ouvido do governador e levou sem obedecer critério técnico nenhum que foi na distribuição foi feito o estudo a polícia fez o estudo distribuiu depois que distribui aí vem puxa para um lado puxa para o outro então saibam os senhores que eu sou contra e nós vamos trabalhar para que isso também possa ser aperfeiçoado então eu queria agradecer vocês muito aqui pela presença e mais uma vez dizer da nossa decepção da ausência da polícia militar que foi aqui convidada e tem sido convidada várias vezes e tem não tem comparecido a comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião com a finalidade de apreciar a pauta determina a lavatura da